Muito boa tarde para você que está nas redes sociais do blog da verdade, nós estamos ao vivo, direto aqui da cidade de Iporá, para mais um jogo de futebol daqui a pouquinho, craque e Iporá, Iporá e craque, direto pelas ondas do Facebook aqui da cidade de Catalão, ao vivo, nós estaremos aqui meu amigo e minha amiga, atenção você que está vendo a gente agora, compartilhe a nossa transmissão e ajude a nossa transmissão. E a gente a chegar aí, mais uma vez, a liderança do campeonato. Agora são 15 horas e 4 minutos, nós estamos ao vivo, direto aqui da cidade de Iporá, Iporá, para você meu amigo e minha amiga, a quase 500 quilômetros da cidade de Catalão. Rádio Verdade, a primeira web da cidade, Nutripar Nutrição Animal, produtos de qualidade, sempre em busca de resultados para o seu animal. Rua Carmen 173, na Vila Maria, ligue 99035528, eu vou chamar ele lá embaixo, Batista Inácio, como é que está por aí, Batista? O calorão está de matar, Batista. Boa tarde para você, Luiz, boa tarde também ao meu amigo, né, que está trabalhando, recebeu muito bem aqui na cidade de Iporá. E estamos aqui, Luiz Cláudio, embaixo, um calor realmente muito intenso aqui, cidade de Iporá, a gente está acostumado aí, né, com esse calor aqui na cidade de Iporá. As duas equipes, do meu lado esquerdo está aqui, né, a equipe do craque fazendo o seu aquecimento, do lado direito também a equipe do Iporá. A bola rola, 15h30, um jogo importante, as duas equipes precisam do resultado. É importante dizer isso, tanto o craque quanto o Iporá precisa vencer aqui hoje. O craque com empate não é um resultado tão ruim, mas é derrota aqui para o craque hoje, realmente, né, matematicamente não, mas na teoria o craque praticamente rebaixa no campeonato, Luiz Cláudio. É, eu quero mandar um grande abraço ao pessoal que está com a gente aí, participando da nossa transmissão. Nós estamos aí a quase 500 quilômetros da cidade de Catalão. JR Conveniências, aceitamos cartões, compre seu gás e concorra a prêmios lá no JR Gás e Conveniências, 3411-2369. Alô, Júnior, aquele abraço para você, cartão de todos, o maior cartão de descontos do Brasil, na rua Moisés Salomão, bairro São João, 3040-1123. O link, Batista, já está sendo liberado a partir de agora e colocado aí no nosso grupo, para que você possa, juntamente com os colegas, começar a compartilhar, compartilhar para toda a região, para toda a cidade de Catalão, para que a gente possa, mais uma vez, fazer uma bela partida de futebol. Batista Inácio, o craque tem alguma mudança? Me fala aí, Batista, é com você. Olha, Luiz Cláudio, algumas mudanças, né, nesse jogo de hoje, até porque o Bruno Henrique, que estava suspenso no último jogo contra a equipe do Atlético, está de volta, né? Essa mudança aí, o Neto, Neto, também lateral esquerdo, vem para o jogo no lugar do Matheus, algumas mudanças. No Iporá, o Yuri, né, o jogador que é novidade aí, na escalação do Iporá. E a hora que você quiser, a gente já tem aí a escalação do Iporá, tem também a escalação da escalação do Prato de Catalão. É, tem uma interferência, a gente pede aí, né, se caso ouviu a interferência aqui, porque o negócio aqui está complicado, viu? Nós colocamos aqui várias, várias, várias frequências aqui, mas é sem fios, microfones, às vezes dá uma, uma interferência. Mas vamos que vamos, vamos falar em nome de nacional embalagens, artigos para festas, chocolates, doces, sorvetes, embalagens descartáveis, 3, 4, 4, 1, 2, 1, 0, 8. Também fala em nome de FM, materiais para construção, fale com Rupsen, nosso grande parceiro, o residencial Alvino Albino, o bairro que mais cresce em Catalão. Adquira já seu lote, fale com Cecílio, no 62, 9623, 8109. Em nome de Câmara Municipal de Vereadores de Catalão, o Batista vai chegar com a escalação do nosso Leão do Sul, o clube recreativo e atlético catalano. Crack escalado pelo treinador Leandro Senna, é o segundo jogo dele, estreou contra o Atlético, derrota de 1 a 0, e agora o crack manda a campo. Clériston, número 1, 2, para Wagner, Manaus, 3, Correia, 4, Márcio Luiz. De novo a Farma, Farma, Manipulação, sempre parceira do futebol. Uma posição melhor aí, viu? Manipulados e drogados. É, mas muita interferência, viu? Muita interferência e o Batista não chegou para a gente aqui. Batista, novamente aí, pega uma posição melhor aí. 4, 24. É isso aí, para você, meu amigo e minha amiga, que está com a gente aqui em nome de Sotec Informática, vendas e serviços de informática na cidade de Catalão, tá? Contratos de manutenção em TI, certificado digital, rua Bernardo Guimarães, número 291, sala 2, no centro de Catalão. 30, 40, 24, 12. Eu volto com o Batista Inácio novamente. Batista, tem condições aí? Agora sim, Lusca. Tiveram uma pequena interferência aqui dos microfones, né? Microfone sem fio. Acredito eu que o nosso microfone está na mesma frequência ali da nossa rádio vizinha, mas vamos lá. O Clériston é o goleiro número 1. 1, 2, para Wagner Manaus, 3, Correia, 4, Márcio Luiz, 5, Bruno Henrique, 6, Neto, 7, Igor Vinícius, 8, Luiz Fernando, 9, para João Celere, 10, Jonathan Carlos e 11, para Adailso. Esse é o craque de Catalão, que é o comando técnico, o treinador Leandro Sena. Em nome de Castelo e Drogaria União, na Avenida José Marcelino, número 1855, no bairro Castelo Branco, 3442, 7053. Agora o Batista vem aí com a equipe do Iporá. Vamos lá então, o Iporá também que já está escalado, né? Número 1, Luiz Carlos. 2, Lucas Evangelista. 3, para Edgar, 4, Tauan, número 20, Danilo Ribeiro, 5, para Lúcio, 8, Peçanha, 10, para Maurício, 11, Guilherme, 7, Iuri, e 9, para Alain Paulista. Esse é o time do Iporá. É, rapaz, o estádio aqui está complicado, muita interferência, nós estamos aqui pelejando para ficar perfeito para vocês. Em nome de M2 Multimarcas, há mais de anos, aí, triando uma jornada de amizades e veículos apaixonantes. Rua aí no Médio Savá, número 8, no centro da cidade de Catalão, 3442, 1234, Catalão Banheiros Químicos. Alô, César, aquele abraço, locação de banheiros químicos da melhor qualidade. Asa Seguros, há 28 anos, com seguros de veículos, empresas, residência, é vida. Fale com o Danúbio Batista, algum jogador novo aí com o craque, contratou? É, aqueles mesmo que a gente informou, né, o Alain, camisa, é meio campista, né, deve ser o camisa 10 aí da equipe do craque, né, quando jogar, mas hoje é o Jonathan que está com a camisa 10, né, hoje ele está no banco aí, a camisa do Alain, hoje é a camisa 21. O Irawan, Irawan, 22, um atacante também, veio do Curitiba, é a novidade aqui no... Iruan, né, Iruan. Iruan, não, aqui está Irawan, Irawan, né, acho que o pessoal escreveu errado aqui. Que é Iruan, o nome do 22 aqui que está no banco de reserva, e o 21, Alain, também está aqui no banco de reserva. O que não aparece no banco de reserva, né, é o Simeone, que esse não apareceu, o volante aqui não está nem no banco de reserva. Tá, e a hora que, Batista, você estiver falando, aí você pode ficar parado na posição que você acha que não tem interferência, pra que não dá interferência. Porque aí que você ficar no lugar quietinho, segundo informações aqui, não dá essa interferência, porque aqui realmente é ruim de sinal. Agora são 14, aliás, 15 horas e 12 minutos, aqui está um sol pra cada um, viu? Aqui a coisa tá feia, e as equipes já estão indo pro vestiário, Batista. O aquecimento aqui, tanto o craque quanto a equipe do Iporá se dirige ao vestiário. São agora 15 horas e 2 minutos, faltando aí 17 minutos pra bola rolar, né? Repito, o craque precisa da vitória, que hoje o Iporá também precisa da vitória, né? Então, é realmente uma decisão aqui na cidade do Iporá. Faltando aí, após essa partida aqui, 3 partidas, o craque volta a jogar quinta-feira em Catalão. Depois, domingo, vai até a cidade de Goianésia enfrentar o Goianésia. E fecha em casa contra a equipe de Morrinhos no outro domingo, ou seja, dia 25 de fevereiro, terminando o campeonato. E craque busca, pelo menos, a permanência no campeonato, ou seja, fugir do rebaixamento. Mundo das Portas. Portas, portais, fechaduras, puxadores e alisares na Rua 2 de Outubro, número 752, no Jardim Brasília. Fale com Adriane. Fácil, fácil de você comprar lá e sair com grande desconto. Mundial Vidros, Portas e Jadelas, Blindex, Esquadrias e Alumínio. Espelho e muito mais na Rua 93, número 59, no Barro Castelo Branco. Fale com o Jean, postão combustível de qualidade e uma completa Auto Center, na Avenida JK, na saída pra Goiânia. Pet Chery, química veterinária, medicamentos, ração, banho, tose e muito mais. Fale com a doutora Natielle, Pet Chery, tá com a gente, na Rua Frederico Campos. 2, 2, 9, Batista, é jogo de seis pontos. Esse aqui, empatou, tá na segunda divisão. Não, Luiz Cláudio, não chega a ser tanto assim, né? Um empate ainda, manter o craque vivo no campeonato, né? Os aparelhos, né? É, uma derrota, fica muito difícil, porque o Iporá, que é um concorrente direto do craque, ele abre seis pontos do craque. O Iporá vencendo aqui hoje, ele vai a nove pontos. Aí ele abre aí do craque, né? Seis pontos, aí fica muito difícil o craque em três partidas, em nove pontos disputados, o craque tira essa diferença. Então, é bom que a gente diga isso. Perdendo ou empatando o craque aqui, matematicamente, não cai. Mas, perdendo aqui hoje, a situação é muito difícil do craque dentro do campeonato. Até o empate também, fica muito complicado. 15 horas e 14 minutos, nós estamos direto de Iporá, e hoje a narração aqui da partida vai ficar por conta do profissional de primeira qualidade, é o locutor de expressão. É o locutor expressão que está com a gente aqui. É a voz mais linda do rádio, você vai ver o professor José Rosa com a gente. É o JR Silva, do rádio, do rádio, é, do rádio goiano. Está começando agora, você vai ver que, eu quero deixar mais um pouquinho, só na expectativa, para você ver que vozerão tem nosso amigo, que vai entrar daqui a pouquinho ao vivo com a gente. E aqui no Rio de Janeiro, continua muita interferência aqui no nosso trabalho. Eu não sei se para você ir, mas está complicado. É muita interferência. 15 horas e 15 minutos, nós estamos ao vivo aqui no estádio, em Porá, um sol para cada um, e vamos trazer, a partir de agora, pegando boa tarde dele, o locutor expressão do rádio goiano, JR Silva. Alô, meus amigos do esporte, pensando em vocês, é que procuramos fazer o melhor. Tarde quente aqui em Iporá, e nosso excrete do rádio, Rádio Verdade, a primeira rádio web de catalão, meu filho, levando até você as emoções, direto aqui do estádio Ferreirão, na quente Iporá, nessa tarde de hoje. É, Iporá Esporte Clube, e craque de catalão, e já abro o meu espaço, para o meu abraço, nessa tarde, ao repórter Batista Inácio. Alô, Batista, o meu abraço. Abraço para você, JR, e seja muito bem-vindo, né, à comunidade catalana. E essa felicidade de estar convosco é minha. E os comentários, o trabalho técnico é dele, o Luiz Cláudio Elias. Alô, Luiz, boa tarde. Abraço, e nós vamos aprender muito com o senhor aqui, gente de primeira qualidade, daqui a pouco nós vamos buer a máquina, e veça o melhor. E já já, a pelota rola, e vamos juntos, e quem sabe com o craque, chacoalhar, chacoalhar a rede, e dizer que tem peixe. É contigo aí, Batista. Olha, JR, o craque já está no vestiário. Quem está no vestiário também é a equipe do Iporá. Craque que vem aí, né, com a mudança do último jogo. O Bruno Henrique, né, ele que estava fora para o cartão amarelo, jogou no seu lugar o pacato, hoje o pacato vai para o banco, e o volante Bruno Henrique vem para o jogo. Outra mudança na equipe do craque é na lateral esquerda. O jogador Matheus vai para o banco, e vem aí, né, o Neto, na lateral esquerda. Mais uma mudança aqui. O Willian Goiano, né, jogou com três zagueiros, na casa, o craque jogou com três zagueiros, o Willian Goiano era um desses três zagueiros. Hoje ele não vem para o jogo aí, o Willian Goiano. Então, essas são as mudanças do clube recreativo e atlético catalana para o jogo de hoje, JR. 15 horas, 18 minutos, nós estamos ao vivo, direto aqui das redes sociais do Blog da Verdade, ao vivo para você, que está com a gente aqui, nesse jogo de bola. É um sol para cada um, viu, um sol para cada um. Nós estamos em 107,10, e aí quem estiver no estádio aí, em 107,10, vai curtir o craque ao vivo, aqui nas nossas redes sociais, também no Facebook. Eu agradeço a todos que estão com a gente, aí, em toda a região de Catalão. Não vai dar para mandar aquele abraço direto, porque nós estamos operando aqui vários aparelhos, porém, daqui a pouco, a gente vai dar início aí a essa grande partida de futebol. Batista, 15 horas e 18 minutos, na sua, nesse seu breve comentário, o craque hoje sai com os três pontos aqui, ou você acha que vai ser a mesma coisa de sempre? É, Luiz Cláudio, um jogo difícil, jogo difícil para o craque aqui hoje. Jogar aqui não é fácil, né, é um calor intenso, o Iporá sabe muito bem usar a temperatura aqui para jogar. Iporá, que não faz um bom campeonato também, apenas uma vitória até agora, essa vitória foi aqui contra a equipe do Morrinhos, e tem mais dois empates. O craque um pouco pior do que o Iporá, porque o craque não venceu dentro do campeonato, ou seja, apenas dois empates dentro do campeonato. O craque de catalão, um favorito aqui, vou apontar aqui um favorito aqui hoje, com um pequeno favoritinho, né, esse favoritinho deveria ser dado, do Iporá, por jogar em casa, e ter o craque. Mas futebol acontece de tudo, e o craque aqui hoje, né, pelo menos o que a gente ouve da comissão teca, é que o time vem para vencer aqui hoje. É isso aí, nós estamos aqui na cabine, argilizando, arrumando, quinze horas, e quinze horas e dezenove minutos, ao vivo, nas redes sociais do blog da Verdade, daqui a pouco o pau vai cair a folha, craque, porai, porai, craque, é desse jeito que o... Conforto lenta. É, rapaz, a interferência está danada aqui, mas o Júlio está por aqui do Iporá, dando assistência para a gente aqui, viu? Batista, mais detalhes aí embaixo da partida? Se você tivesse aí o microfone, né, com o fio, para trocar o sem fio, com o microfone sem fio, também ficaria melhor. É, não, é o... Aqui, o problema é que não tem com fio agora, né? Então, às vezes alguém está ali... Mas nós vamos dando jeito aí, vamos levando. É, nesse momento a equipe do Iporá, a equipe reserva vem para o banco, não, o craque ainda não pintou. Vai pintar por ali o craque de Catalão, lembrando que a partir das 15h30, 15h30 a bola rola para o craque Iporá. É isso aí, hoje teve jogo pelo Campeonato Goiano, o Atlético venceu a equipe do Goiânia, Goiânia é essa que vai até a cidade de Catalão enfrentar o craque na próxima quinta-feira. Isso aqui é decisivo? Quinta-feira é mais ainda, ou seja, é um jogo de seis pontos aqui e de nove pontos contra a equipe do Iporá. Então, o batido é complicado, está difícil, a situação tem que ganhar o jogo de hoje. É, o principal jogo é aqui hoje, né? A gente tem que chamar a atenção. Vamos esquecer tudo para trás aí e começar o campeonato a partir de hoje. Craque tem chance ainda de fugir do rebaixamento, o primeiro objetivo é esse, fugir do rebaixamento. e para isso precisa que, né, o ideal aqui hoje, né, o que necessitava aqui hoje, o craque tinha que fazer aqui hoje, era vencer. Não vencendo, o craque empatando, o craque vai a três pontos, a equipe do Iporá vai a seis, aí o craque precisa ganhar do Goiânia e torcer para o Iporá perder a outra partida sua, para aí o craque conseguir alcançar o Iporá. Essa é a matemática do jogo. Mas uma vitória aqui hoje era o essencial para a equipe do craque até aí para ir com mais tranquilidade para jogar contra a equipe do Goiânia. E o povo lá de Catalão mandando mensagem aqui para o nosso locutor emoção, locutor expressão, aqui ouvindo o nosso trabalho. Batista, eu já acho o seguinte, esse negócio de, ah, vamos ver se nós vamos ganhar, vamos, não tem isso não, Batista, nós temos aqui ganhar o jogo, o craque tem que jogar camisa aí dentro do campo, um time bicampeão goiano, um time que tem responsabilidade, um time que tem aí uma folha de pagamento muito grande, está na hora do jogador tomar vergonha na cara e mostrar pelo menos, pelo menos, um brilho para poder vencer o Iporá aqui. Porque tem três anos que nós não vencem essa equipe do Iporá aqui na cidade de Catalão. Quero mandar um grande abraço, Batista, a Clínica Ferreira, viu, para você fazer o exame de imagem, se você quiser um atendimento de primeira qualidade, é lá na Clínica Ferreira. Alô, meus amigos, doutor Guilherme Ferreira, da Clínica Ferreira. É, Luiz Cláudio, daqui a pouquinho vai pintar o craque, o pessoal já está na boca do túnel ali, a equipe do Iporá também, na boca do túnel, daqui a pouquinho, pinta o craque, pinta o Iporá, tem aí, né, o protocolo do hino nacional e tudo mais, né, tudo isso aí, antes da bola rolar. O público aqui, Luiz Cláudio, não é ruim não, viu, é um bom público aqui, para uma segunda-feira, hoje não é feriado, é bom que se diga isso, feriado é amanhã. Muita gente aí, a segunda-feira aí como feriado, mas o público aqui, pela campanha do Iporá, é um bom público aqui na cidade de Iporá. Acho que o pessoal aqui preferiu ficar por aqui mesmo, nesse carnaval, e hoje veio aí assistir a partida entre craque e Iporá. É, quero mandar um grande abraço também para o Pablo, né, o Pablo está com a gente, do Catalão Online, lá na cidade de Catalão, curtindo o jogo do craque. É o seguinte, meu amigo, locutor expressão, o senhor que está pela primeira vez na Ranezão, ah, tá, o jogo, locutor expressão do futebol goiano, eu queria que você falasse para mim, qual é a emoção, você está transmitindo essa frase entre craque e Iporá, que é o time do seu coração. Eu quero expressar com você, ô Claudio, que essa emoção, ela é transmitida pelo desejo maior do convite de vocês para comigo. E aproveito e seja para abraçar o pastor Wagner, nosso amigo, ele que foi a porta de condução desse intercâmbio meu, com a Rádio Verredado. Eu agradeço cordialmente o carinho do convite, estou feliz em poder, junto com vocês, acompanhar o trajeto do craque aqui no oeste goiano, na cidade de Iporá. Então tá aí, eu que tenho um grande prazer de receber, aí um dos maiores locutores do estado de Goiás. Batista, tudo pronto para o hino nacional? Tudo pronto, inclusive quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, viu Luiz Cláudio? Tá ruim, tá me matando. Ah, credo, viu, Wilton Pereira Sampaio, é o hábito, pode ser da FIFA, tudo, mas essa aí, nós conhecemos bem, né Batista? Sem comentário. O Wilton Pereira Sampaio, eu gosto muito do trabalho ali, viu Luiz Cláudio, é um cara que realmente representa bem nosso estado de Goiás, aí a FIFA, né, você pode olhar no uniforme dele, que tá ali, FIFA, hábito FIFA, né, não, ele é um hábito FIFA, os seus assistentes, é, são hábito FGF, mas boa sorte pro Wilton Pereira Sampaio, que eu posso fazer aqui hoje, né, uma boa arbitragem. Eu já não gosto dele de jeito nenhum, porque ele meteu a mão no jogo lá contra o Vila Nova, aquela, no campeonato Goiânia, ele tirou nós aí das semifinais, lá no estádio, é, do Atlético, aquele, no estádio, que até me engano o nome aqui, de tanta raiva que eu fiquei, infelizmente, ele não foi bem lá, errou feio, e depois ainda processou várias, algumas pessoas, da cidade de Catalão, foi o que eu fiquei sabendo, porque começaram a discutir com ele aí pelas redes sociais, não é por aí, não pode xingar ninguém, mas também, cada um tem o direito de gostar e de não gostar, tomara que hoje, ele cala a minha boca. 15 horas e 26 minutos, tudo pronto, é, tudo pronto para o início da partida, Batista. Aquela foto oficial, né, está por ali o Maurício, camisa 10, inclusive passou pelo craque, Maurício esteve jogando na equipe do craque aí, né, e o goleirão clássico do craque, o Hilton Pereira Sampaio, conversa ali com os dois ali, orienta direitinho, faz todo aquele protocolo do árbitro, né, o que pode, o que não pode, pedindo para os dois, ou seja, vamos jogar bola, colabora, que eu vou fazer uma boa arbitragem. É, agora nós vamos praticamente começar os trabalhos, e eu vou pedir agora a palavra do locutor expressão do rádio Goiano, até que enfim, né, acertei, é, vamos que vamos nessa grande partida de futebol. Alô meus amigos do esporte, estamos aqui no estádio Ferreirão, cidade de Iporá, para acompanhar Iporá, e craque de Catalão, hoje meu filho, se alguém perder, o arco perde o caminho da classificação, e acha o caminho do rebaixamento, não é brincadeira não, hein, tomara que o craque alcance esse sorte, na tarde de Iporá, aqui hoje é que Niporá, alô meu pessoal de Catalão, meus amigos do esporte, eu vou ser o torcedor da equipe do Lobo do Leão do Sul, aquele carinho do nosso timaço, Rádio Verdade, a primeira rádio web da cidade, eu J.R. Silva, o locutor expressão do rádio goiano, tenho o carinho, o amor de dizer, que estou feliz, de estar contigo, nessa tarde, alô Batista Inácio, algo mais por aí? Viu J.R., aguardando aqui, o hábito ainda está naquela foto oficial ali, para a Federação Goiânia, os dois times, batendo bola, boquinha bola, estamos com os problemas aí, no microfone do nosso companheiro, Batista Inácio, mas já já tudo estará ajeitado, meu amigo, é o Iporá esclarado, com Luiz Carlos 1, 2, Lucas Evangelista, 3, Edgar, 4, Tauan, 5, Lúcio, 20, Danilo Ribeiro, 7, Yuri 8, Pedro Peçanha, e 10, Maurício, no ataque Iporá, tem Alain Paulista, artilheiro do Goianão, e Guilherme, número 11, ao time do craque, o nosso globo do Leão do Sul, eu preciso familiarizar, Leão do Sul, é meu filho, está com Clérison no gol, o sistema defensivo tem Wagner 2, Correia 3, Márcio Luiz 4, e Neto Madúzia, o meio campo formado, com Bruno Henrique 5, número 7, Igor Vinícius 8, Luiz Fernando, está valendo, e a primeira rádio web da cidade, tem o prazer de acompanhar, o primeiro ataque do craque, que está todo de branco, na tarde de hoje, aqui em Iporá, e a equipe poraense, está todo de amarelo, o craque atacando para a nossa direita, o Iporá atacando para a nossa esquerda, bate e rebate ali, na meia direita do ataque do craque, jogada para fora, chega Danilo, mete o couro para fora, e arremessou lateral, a favor da equipe do craque, é Wagner Manaus, que ajeita com carinho, para lançar essa bola ali no meio, procurando a posição dos companheiros, ele tenta o contato com Igor Vinícius, ele trabalha, e entrega, na direção de Luiz Fernando, Fernando trabalha outra vez, para Wagner, para Wagner Manaus, na canhota, a inversão, ele trabalha ali com o Neto, o Neto joga no peito, perdeu, perdeu exatamente para ele, e é o Maurício, o Maurício trabalha, infiltrou ali pelo meio, era o Guilherme, na camisa 11, o time do Iporá, perdi a falta, ela sobra ali no meio, exatamente para o Jonathan Carlos, Carlos trabalha ali pela meia canhota, invade o campo gramado, o campo contrário, deixou com o Neto, Neto meia dúzia, trabalha na frente, deixa com o Daílson, outra vez para Neto, Neto insiste, toca no meu, deixa com o Bruno Henrique, Henrique trabalha, deixa com o Neto, na ponta canhota, para Daílson, entrou na área perigosa, chega por baixo, o zagueirão apenas, é a pelota, sai pela vinda de fundo, primeiro momento do jogo, aí no craque, o Batista, era uma bola enfiada, aqui pelo lado esquerdo, o Daílson deu aquela, tocadinha na era, mas não alcançou a bola, foi para a linha de fundo, é tiro de retorno, informando o Sebenete, Nutripar, nutrição animal, produtos de qualidade, sempre em busca de resultados, para o seu animal, fica ali na rua Carmen, número 173, na Vila Maria, é só ligar, 9, 99035528, a equipe do Iporá, troca figurinhas, ele no seu sistema defensivo, a bola está, ali com o Lúcio, Lúcio trabalhou, deixou ali com o Tauan, Tauan trabalha, vai pela meia canhota, invade o campo adversário, deixou ali com o Alain Paulista, tentou o contato com o Guilherme, Guilherme trabalha, deixa com o Danilo, o Danilo Guilherme recebeu, trabalhou, entregou na direção, de Peçanha, Peçanha trabalhou e filtra pela meia, empurrou na direita, para Evangelista, Evangelista entrou na ponta, entregou na direção de Uri, Uri trabalha, ginga para lá, para cá, trabalhou assediado ali, pelo Neto, que toma dele, joga para frente, já com 60, tudo a equipe, a defesa da equipe do Iporá, a bola trabalha ali, com o goleiro, que é Luiz Carlos, Luiz Carlos trabalhou, deixou na direção, o do Zagueirão ali, que é o Tauan, Tauan trabalhou, enterrou do lado direito, para o Edgar, Edgar domina, ajeita, vai invadir o campo adversário, entregou para Lucas Evangelista, Evangelista recebe uma pelota ali, pela direita, trabalhou, inverte jogada, joga ali no círculo central, deixa ali, com o camisa do Lucic, é Luiz, Luiz, o Tauan está na frente, para Guilherme, recebeu, vai para a linha de fundo, assediado ali, pelo Wagner Manaus, vai para a linha de fundo, cruzou, tranquila, para os braços, do goleiro, Crescio, Cléristo, sem perigo, não Batista? Sem perigo, viu, J.R. Silva, o jogador foi na linha de fundo, fez o cruz da busca, no Alain Paulista, ali pelo meio, mas o Cléristo foi lá, fez a defesa, segue craque zero, e porá também zero, e vai amando, Catalana Vidros? Simbora, simbora, para o jogo, meu craque, está ali no meio, Luiz Fernando, trabalhando, e deixando ali, ali com o Bruno Henrique, Henrique joga mais atrás, conseguirão, que é o Correia, Correia trabalhou, e empurrou na direita, para Wagner Manaus, domina, ajeita com carinho, recebe o trabalho, outra vez, para o Correia, vem a posição dos companheiros, devolve para o goleiro Clássio, esse ajeita, sai jogando na canhota ali, com o Márcio Luiz, domina, ajeitou, ergue a cabeça, entregou para Neto, Neto domina, ajeita, joga na meia, entregou na direção de Adail, outra vez para Neto, Neto retro, trabalha, deixa ali atrás, com o Márcio Luiz, Márcio Luiz, tocou na ponta, ali na chegada da área perigosa, tentava o contato, joga cortando a zaga, mas ela sobra no meio, para a Jô, não está casa ali, chegou na área perigosa, tocou para o Adailson, parou, parou, por que, ô Batista? Estava impedido, impedido o Adailson, muito bem, o assistente número um aqui, quando ali enfiou a bola para ele, foi levantada a bandeira, impedido, informando, Catalana Vidro, CBnet, J.R. Gás e Conveniência, aceitamos cartões, compre seu gás e concorra a prêmios, alô Júnior, nosso abraço, obrigado pelo carinho, olha J.R., muita gente aí, elogiando o seu trabalho, aqui participando, comentando, eu agradeço a participação do pessoal, que está com a gente, e até J.R. Gás, o senhor tem, J.R. Gás da cidade de Catalão, hoje tem Novo Horizonte, no Iguarani, a partir das 21 horas. O Iporá desce ali, pela meia canhota, a bola ia na direção do Guilherme, chega por baixo ali, o Correia, que é sabre de brinquedo não, joga a pelota para fora, já Niro, já cobrou a favor da equipe do Iporá, entregou para Guilherme, ginga para lá, ginga para cá, trabalhou, devolveu a Danilo mais atrás, infiltrou na meia, chegou ali na direção do jogador, que é o Lúcio, Lúcio trabalhou, empurrou na direita para Lucas Evangelista, dominou o camisa 2 da equipe do Lobo Guará, empurrou na canhota, tentou contato ali com o Guilherme, foi cortado por baixo, tumulto no meio, falta sobre o Celere, aí o Batista. É, quando o Celere fez o corte, o Edgar chegou ali, chegou ali e fez a falta, falta no meu campo, para matar a jogada mesmo, falta para a equipe do Crack, chega por ali o Igor Vinícius, vem Igor Vinícius na cobrança, mas cai ali o jogador do Iporá, no meu campo ali, já te informo quem caiu, o jogador sentindo ali, e vai ser atendido pelo departamento, da equipe do Iporá, informando o Sacolão da Economia, um, e o tempo não para. Iporá são exatamente agora, 15 horas e 35 minutos passados, primeiro tempo, seis jogados, e o placar assim, todo em branco ainda, zero Iporá, zero também para o Crack, o Luiz Cláudio, zero a zero até agora, até agora, e vem substituição, viu Batista, o camisa número 18, da equipe do Iporá, confere para a gente aí, vai entrar aí, na partida. já já tem mudança na equipe do Novo Guaraí, Batista. É o Tinga, mas o número 8 ali, que se sentiu ali, o jogador da equipe, o Peçanha, ele vai fazer um teste ali, mas pelo jeito ali, o Tinga está pronto. é o Tinga. É jogador profissional, de vários clubes grandes aí, o 18 Tinga. Batista, agora, é um jogador novo, o Peçanha, é um jogador mais novo, ele tem que sair ou então entrar, porque o... Não, pediu para esperar, pediu para esperar, vai fazer um teste ali. Já cobra da falta ali, para a equipe do Crack, e a bola já está com o jogador, que vai com Manaus, Manaus trabalha, entrega para Corrêa, Corrêa, empurra na canhota, deixa na direção do Márcio Luiz, Márcio domina, via posição dos companheiros, deixou na meia, tocou ali com a Daílsa, o Ailton devolve mais atrás, na direção ali do Bruno Henrique, tocou na ponta a canhota, ela chega na direção do Jonathan, as caras dominou, gira o corpo, tocou mais atrás, deixou com o Neto, opa, chega por baixo ali, o jogador da camisa número 7, do Peiaurur, tocou para o ataque, mas corta a defesa da equipe do Crack, o Crack tenta se organizar, ali, pira com a canhota, porque hoje é tudo ou nada, para a equipe do Leão do Sul, trabalha ali, o jogador que é o Márcio Luiz, joga para frente, tenta o contato com a Daílsa, ele está sediado ali pelo Lucas Evangelista, acabou fazendo a carga, é isso, o Batista? Marcou uma falta de ataque, o Daílsa, chegou forçando ali em cima, no lateral direito, o número 2, Lucas Evangelista, o Wilson Pereira Sampaio, muito bem posicionado, marcou falta, falta na cobrança, Edgar na cobrança, informando o Sacolão da Economia. Sabe qual é o maior cartão de descontos do Brasil? É o cartão de todos, na rua Moisés Salomão, no bairro São João, telefone 3-0-4-0-1-2-3, tenta se organizar ali, equipe do Iporá, já tomou ali o time do Crack, o Crack tentando se organizar, tentando crescer na partida, joga logo no começo, a bola está no meio, a bola foi dominada pelo Luiz Fernando, Fernando trabalhou, perdeu ali no meio, ela sobra para Danilo, para a frente do Iporá, ele na canhota, devolveu mais atrás, ali na direção do Tauan, Tauan trabalhava, Viga, assediado ali para o Conselheiro, faz a finta, vai deixar com o Danilo, quer esticar no ataque, recebe ali o Maurício, ou perdeu, outra vez o controle, bola lançada na ponta direita, chegou para Igor Vinícius, para o Crack, vai levantar dentro do Alcrião, opa, pedia a pênalti no ataque, nada, nada, não, não é o Batista? Na verdade foi o Danilo, que pediu um pisão aqui do Celer, mas foi uma disputa de bola, disputa de bola, segue o jogo, o Itapereza, muito posicionado, mandou o jogo seguir, informando, no tripá. Júnior Moreira, a contabilidade, a experiência dessa empresa, é a sua tranquilidade, são 35 anos, não se improvise, bola chutada de longe, ali pelo Luiz Fernando, a bola vai por sobre a meta, do goleiro Luiz Carlos, veio com perigo o Crack, pela primeira vez aí, hoje, Batista Inácio. É um chute de fora da área, posicionou bem ali, o Jonathan Carlos, mas pegou mal, a bola subiu muito, foi para a linha de fundo, tiro de retorno. Simbora, simbora, a mudança do Iporá mesmo, e não deu aí para... Peçanha. O Peçanha, né? É, não deu para o Peçanha, tentou ali, voltou para o jogo, mas não deu. Tinga, Tinga 18, foi embora, Peçanha número 8. Mudança na equipe do Iporá, portanto, outro Tinga 18, entrou no lugar do Camisa, com o número 8, Pedro Peçanha, peça nova na equipe do Iporá, não deu mesmo para o Pedro Peçanha, o time do Iporá tem falta ali, pela lei à direita, quase na divisória do gramado, mas pelo lado lateral, o Arthur Hilton, mas gosta de conversar, hein? Gosta de uma resenha. É a celebridade, né? É a celebridade aí do campeonato. Simbora, simbora, comigo, amigo, porque o tempo não para. Iporá, da equipe do Iporá, Alan Paulista, mas estava... foi para a linha de fundo, é esse canteio, informando, seberete. Simbora, simbora, comigo, meu torcedor, catalano, e a equipe do craque ali com o Cléris, o Cléris que já foi goleiro aqui no Iporá em duas temporadas. Ali trabalhando no meio, jogador que é o Jonathan Carlos, dominou de novo, jogou na canhota, bola trabalhada, chutou de longe ali, o Luiz Fernando, sai em Luiz Carlos, vai lá e cata a pelota com firmeza, Batista. É, pegou mal, pegou mal o Luiz Fernando, praticamente atrasou aqui para o goleirão Luiz Carlos, que não teve nem trabalho de fazer a defesa, fez a defesa, já colocou em jogo, informando o Sacolão da Economia. Nacional, embalagens, artigos para a festa, chocolate, doces, sorveteria, embalagens e descartável. Alô, Murilo, nosso abraço, obrigado pelo carinho sempre, por estar conosco nessa, nessa jornada esportiva, da sua Rádio Verdade, a primeira rádio web da cidade, trabalhando ali atrás da equipe do Catalão, o time do Cracker, bolas trabalhadas ali com o goleiro Cléris, Cléris trabalhou, jogou essa bola na frente, tentou o contato lá com o jogador, que é o Cléris, ela empurrou de cabeça na ponta direita, chega Danilo, lateral, com o outro da equipe, vem parar, fazendo a pena escoradinha de bola, arbitragem, falta do ataque aí, pelo jogador da camisa 7, o Vinícius, é isso, Batista? Falta, falta de ataque, né, o Igor Vinícius chegou forçando bastante, aqui em cima do Danilo Ribeiro, falta marcada, falta vai ser cobrada, informando, Seberante. Simbora, em nome da sua FM, Materiais para Construção, é só falar com o Rupsen, nosso grande parceiro, alô Rubem, Rupsen, nosso abraço, hein, bola jogada para cima, ali na bacanhota, a favor do craque, chega ali o Lucas Evangelista, no peito e lixão, domina, ajeita, faz a finta, jogou mais as atrás, ali na direção do Edgar, o Zagarin Iporainz, trabalha com o Lúcio, o Lúcio deixou ali na direção do Tauan, Tauan, o Zagarin Iporá, ajeita a pelota com carinho, jogou no meio, tentou com o contato ali, com o Alain Paulista, domina, gira o corpo, deixou na direção do Tinga, pela primeira vez, toca na bola, jogou na caiota para Maurício, Maurício recebeu, jogou na caiota com o Guilherme, vai cruzar por baixo, preçado, ali com o Correia, que domina tudo, ajeita para a equipe do craque, a pelota já está ali com o craque, da camisa do craque, que é o JK, domina, ajeitou, faz o contato ali com o Guanaus, de cabeça, joga ali, na direção do Bruno Henrique, Henrique Troo, na ponta direita, a bola sobra para João Celere, Celere, opa, o que é que o Arthur viu aí, ô Batista? Sobrou uma mão ali, um braço aí, do João Celere, sobre o quarto zagueiro da equipe do Iporal, o Tauan, é isso? Na verdade, o José, quando foi dominar, sobrou o braço, pegou ali, acredito, o Wilton Pressapá mandou subir, em cima do quarto, quarto Tauan, está ali no chão, colocando a mão, mas o Arthur, vamos para o jogo, foi apenas ali um contato de jogo mesmo, contato de jogo, eu disse tudo, está ali o Danilo, preparando para devolver a pelota para o jogo, e nós falamos em nome do Residencial Alvino Albino, o bairro que mais cresce em Catalão, adquire já o seu lote, e fale com o Cecílio, Cecílio, obrigado, hein? Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, o Bale está ali, é com ele, o quarto zagueiro da equipe do Iporal, o Tauan, Tauan trabalhou com o Lúcio, faz a fita, Tauan, Zagueirão, vamos ver se a joga é certa hoje aí menino, bola jogada para Guilherme, Guilherme ajeita, ali parcediado por dois, ganha dele ali o Wagner, mas ali roubou o Ufo, trabalhou para a equipe do Iporal, a ginga para lá para cá, na meia canhota, deixou com o Danilo, Danilo vai cruzar de pé na canhota, na boca do gol, tentou o contato ali com o Alain Paulista, testou, espalma, Cléristo, pela linha de fundo, grande defesa do goleiro do craque, aí é o Batista, grande defesa, e sempre ele, Alain Paulista, artilheiro da equipe do Iporal, muito bom de cabeça jogador, cabeceou no canto esquerdo, o Cléristo foi lá, e fez uma defesaça, vem Danilo Ribeiro na cobrança, escanteio, escanteio pela esquina direita, falou da equipe do Iporal, alô, não é muita novidade para o torcedor do Iporal, essas defesas do Cléristo não, enfim, foi daqui que ele saiu para o futebol goiano, é Danilo, camisa vinte, o lateral canhoto da Iporal, ali pela esquina direita, escanteio a favor da equipe da casa, ele ajeita com carinho autorizado, o Hilton ali, conversa com o outro, marca o jantar, sei mais o que, é Danilo, esperando a boa, a vontade do árbitro, pedindo ali para o pessoal, não fazer dança no salão, empurra para lá, empurra para cá, mas está tudo ok, vai ser autorizado, autorizou Danilo, ajeita com carinho, a perna canhota, levantou ali, baixo, e a bolinha bate na bochecha da rede, pela linha de fundo, mas ela ainda encostou no Neto, perigo aí, hein Batista? É rapaz, bateu por baixo, surpreendendo todo mundo ali, o Neto pôs o pezinho ali, jogou para escanteio, vem de novo Danilo Ribeiro na cobrança. Outra vez, Danilo Ribeiro, vai levantar essa pelota ali, na boca do gol, autorizado, agora mais alto, um pouco no segundo pão, ela passa por todo mundo, e vai pela linha de fundo, à direita do goleiro, Claristo, e o tempo não passa, em Iporá, são exatamente agora de 15 horas e 45 minutos cravados, primeiro tempo, 16 minutos cravados, no meu cronômetro, o placar assim, zero Iporá, zero também, craque, no oferecimento da Sotec Informática, vendas e serviços de informática, contratos de manutenção em TI, certificado digital, fica ali na rua, Bernardo Guimarães, número 291, sala 2, no centro, o de Catalão, a bola está ali, com o jogador, que é de Gaiga, trabalha, joga na frente, joga na direção do Alain Palista, Paulista, dominio, deixou com Tinga, Tinga, trabalhou ali na ponta direita, com o Juro, opa, chegaram, barraram ele na festa, é falta a favor da equipe local, o Batista, barrado, barrado ali pelo lado direito, o time do craque, matou a jogada ali no meu campo, pelo lado direito, próximo ali, a linha lateral ali, falta marcada, chega por ali o Tinga, está por ali também, o número 2, Lucas Evangelista, e vai ser cobrado ali, Maurício também chega por ali, vai ser cobrado o Cuta ali, segue craque zero, Iporá também zero, e formando, ótica, visão. Bola na frente ali, do lado direito, a favor da equipe do Iporá, ele estava com o Yuri, chega ali o Neto, quer saber de brincadeira, não toca por baixo, toca na direção do Luiz Fernando, Fernando perdeu, perdeu ali a bola, lança dentro da boca do gol, para a Lampa, o Luiz, para o Iporá, ali do lado direito, do lado da área perigosa, chega por baixo, zagueirão, Márcio Luiz, toca pelota pela linha de fundo, escanteio, é o terceiro, o escanteio a favor da equipe do Iporá, ali pela esquina direita, a equipe local, está crescendo no jogo aí, ô Batista. Está melhor no jogo, está crescendo, já o terceiro, escanteio seguido, vem ali dele, sempre ele, Danilo Ribeiro, informando o Ótica Visão. O Crack, um time formado por bons jogadores, ele não alcançou, grana nesse negócio, não conseguiu ainda o garbo, não conseguiu a coletividade ainda, quem sabe é hoje, mas é o Iporá, quem tem as escanteias ali, pela esquerda direita, é ele, Danilo Ribeiro, sempre ele, com as bolas paradas, a favor da equipe do Iporá, atenção, ô Wilton, enrola, Vamos ver o que ele vai dar de acréscita depois, atenção, bola levantada na boca do gol, quem sobe, sobe ali, Cléristo sensacional, dá um murro nela, agora pode ser o contra-ataque do Crack, ali pela canhota, Daylson recebeu, dominou, vai passando, tentou por baixo, a conexão com o Celery, siga cortando, ali, o Lúcio na defesa, Iporá, tocou na direita, para Lucas Evangeliz, deixou com o jogador, que é o Guilherme Guilherme, trabalhou outra vez, para Lucas Evangeliz, jogou mais atrás, para a Tinga, recebe o camisa 18, Iporá tocou, faz o contato com o Maurício, o camisa 10 ali, pela meia direita, inverteu jogada, jogou no círculo central, deixou com o zagueiro, Tauan, para a equipe do Iporá, joga na canhota, com o Danilo, na divisória do Camado, ele recebe, devolve mais atrás, outra vez para Tauan, para, pensa, tem que chegar aí garoto, chega Celery, Celery, a bola sobrou ali, para a equipe do Crack, que é o Luiz Fernando, quem sabe agora, essa é o bom contra-ataque, a bola deixada com o Jonathan Cartogoli, trabalhou no círculo central, gira o corpo, empurra na direita, a bola chega para Vagre, Manaus, Davi Jornal, enturrou na ponta, entregou na direção do jogador, que é Igor, Igor trabalha outra vez ali com o Jonathan, trabalhou, gira, joga na defesa, no sistema defensivo ali, e como, Correia, Correia trabalha, empurra na canhota, deixa com o Neto, Neto vai aproximando ali, da divisória do gramado, para, pensa, executa, trabalha no centro da sua defesa, deixa ali com o Correia, Correia trabalha, deixa ali com o Wagner, vaga, ajeita a pelota, tenta na ponta direita, o contato ali, com o Igor Vinícius, a pelota corre mais com ele, ela está mais preparada, né, e saiu pela linha de fundo, e o tempo não para, em porra, são 15 horas e mais, 49 minutos, gravados, primeiro tempo, 20 minutos de jogo, e o placar, 0 a 0, teimoso, para, e porra, e craque, ô Luiz Cláudio, é, hoje tem no Horizonte, e Guarani, às 21 horas, da noite, tem também, Santander e Palmeiras, segue aqui, teimoso, né, 0 a 0, em nome de Júnior Moreira, contabilidade, para você, como é que está o jogo aqui? 0 a 0, não, o andamento do jogo, a melhor equipe, a performance do jogo, por enquanto, o jogo está sendo estudado, o craque estuda bem, a equipe do Iporá, o Iporá também, tem um pouco mais, de participação, no ataque, agora o craque, joga nos contra-ataques, eu acho que o jogo, até então, o Iporá está um pouquinho melhor, do que o craque, e o craque, precisa fazer umas substituições, aí, para ver se melhora alguma coisa, tem dois jogadores, do Goiás, que chegou, está no banco de reserva, quem sabe, eles melhoram aí, as coisas. E o tempo muito quente, também, né, Batista? Isso atrapalha um pouco, com o rendimento, do jogador em campo. É calor intenso, viu, o IJR, olha o craque. Olha o craque, ali pela direita, é ele, camisa 7, dentro da boca do gol, tocou, rolou ali, para o Luiz, Fernando, bateu contra a defesa, mas ela sobra, ali, para o Bruno Henrique, levantou na boca do gol, tira a defesa, e por aí, ela sobra ali, para o Maurício, chega o zagueirão, camisa 3, foi falta, não, hein, Juizão sozinho, viu isso, ele achou que foi falta, do Correio aí, sobre, o Maurício, o que que você diz, para mim aí, ô Batista? Chegou forte, pegou a bola, mas também, andou pegando o Maurício, talvez pela, força excessiva, do Correio, ele resolveu, marcar a falta, agora no lance interior, aqui, né, o número 3 aqui, o Edgar, tomou uma bolada, no rosto aqui, estava sentindo, mas já veio por aqui, o Hilton Pereira Sampaio, conversou com ele, está tudo bem, e a bola já vai rolar, informando, ótica, visão, e fogão de lenha, show! Um pequeno espaço, para o meu abraço, para o Elmir Santana, é catalano, residindo em Uberlândia, Minas Gerais, curtindo aí, o som, da sua, a sua, a Rádio Verdade, a primeira web, da cidade, Elmir, meu abraço, hein, primo, obrigado aí, pelo carinho, toda a sua família aí, falta a favor da equipe do, e por ali, lá no meio, prepara-se o Lúcio, para a cobrança, preferiu deixar, para o Danilo, o Danilo costuma acertar, uma sapatada de longe, ô Batista! É, é um bom jogador, esse Danilo, a gente conhece ele, já passou pelo Morrinhos, né, ele joga como meia, joga como lateral esquerdo, é o homem da bola parada, e é filho da casa, É daqui, não é? Sim! É, rapaz, ele está ali, ajeitando a bola, vai jogar lá dentro do Caldeirão, ele costuma é pegadada ali, hein, fica atento, o Cléris, o Cléris já sabe, já conhece, já conhece, é rato de praia, o Cléris, estou, atenção, é falta a favor do Equipe Porá, ali pela minha direita, é Danilo, o Hilton, Sampaio, ajeita ali, aí conversa com todo mundo, dois na barreira humana da equipe do Crack, é de longe, mas o Danilo costuma surpreender, atenção, levantou, ali no alçapão do Agrião, tira a defesa, chega por baixo, cortando ali o Wagner Manaus, ela sobra para a equipe do Iporá, ela está com o Guilherme, ali na canhota, ajeita a pelota com todo carinho, com todo carinho, chega por baixo ali, joga a bola para Escantinho, o Correia, é lá na esquina canhota, a favor do Iporá, ah tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é na esquina canhota, preparação para a cobrança ali, o Maurício, o camisa 10 da equipe imporainse, autorizado, levantou ali no tumulto, a pelota passa por todo mundo, mas ela chega até o Iuri, do Iporá ali na ponta direita, cruzou baixo ali dentro da área, falha a defesa, ela sobra para o lúcio da equipe do Iporá, chutou, prensado, contra o zagueiro, correi a Márcio Luiz, e joga essa bola, para o lado lateral ali, direita do ataque imporainse, é o Lucas Evangelista, que ajeita para cobrar com carinho, vê a posição dos companheiros, tentou o contato ali com o Alain Paulista, dominou, jogou ali com o Iuri, levantou na boca do gol, tentava, ali o Guilherme, chega, o Wagner me dá os boi de peito para fora, quase contra o seu patrimônio aí, o Batista Inácio. É, passou um susto aí em todo mundo, mas é um festival de escanteio, mas, pelo lado esquerdo, vem chumbo grosso ali na área do goleiro Cléristo. A equipe do Iporá parece ter alugado o meio campo, é bola esquina, canhota sempre Danilo, levantou na boca do gol, sai o Cléristo, dá um soco nela, ela volta para a equipe do Iporá, mas o ataque Iporáense, acabou cometendo uma irregularidade aí, Batista. É, marcou impedimento, né, quando a bola veio para a área ali, o bandeirinha do outro lado ali marcou impedimento, impedimento marcado, vai ser cobrado ali pelo goleirão Cléristo. E o tempo não para! Em Iporá, são 15 horas e 54 minutos, os cravados, nesse primeiro tempo, 25 minutos do jogo, e o placar, zero para lá, zero para cá, para Iporá, e craque, no oferecimento das drogarias Castelo, e Drogaria União, fica ali na Avenida José Marcelino, no bairro Castelo Branco, número 1855, chegava o craque ali, é com o Adailson, agarra o goleiro, Luiz Carlos do Iporá, chegava o craque aí, com toda a pressão, ô Batista! Olha, o Adailson perdeu um gol feito, podemos dizer, só tinha ele e o goleiro, ele e o goleiro, ele mandou o joelho na bola, devolveu a bola para o goleiro, é o gol, o gol mais feito do campeonato, até ele errou. Presta atenção, Adailson, presta atenção, garoto! É, o Lanchim chegou aqui, já avisou para nós, aqui o Luiz Carlos, já, 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 vem o intervalo, né Batista? Já, 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 tem o intervalo, mas, ô Jota, um jogo, muitos erros, né? E por a melhor em campo, criou várias oportunidades pelo escanteio, mas oportunidade, aquela de botar a bola na rede, Batista, teve duas, errou as duas. O técnico do craque, quando o Adailson errou essa bola, ele quase derrubou o banco de reserva aqui, ele falou que tinha que ter, ele tinha que ter chutado, mas de primeira, não é, não é, feito o que ele fez não, aí é difícil, o Batista, é difícil. Na verdade, tá um jogo ruim, as duas equipes não conseguem trabalhar, três, quatro, passes perfeitos, é um erra, erra, tremendo, tanto da equipe do Iporá, bem como da equipe do craque, e é o craque que tem arremesso lateral ali, pela ponta direita, prepara-se para a cobrança ali, o Wagner Manaus, o camisa dois, da equipe do craque de Catatalão, vai levantar nessa bola dentro da área, procurou o contato ali com o Celere, o Celere dominou, deixou ali com o Igor Vini, levantou na boca do gol, para fora, na bochecha da rede, pela linha de fundo, mas não deixou de ser uma jogada perigosa aí, não é, Batista Inácio? É, fez tudo certo, tudo certo aqui pela linha de fundo, mas na hora de cruzar, pegou mal o Igor Vini, bem aqui na minha frente, jogou para a linha de fundo, tinha de retorno, agora, aquela parada, para tomar uma água, dar uma refrescada, para reivindicar as duas equipes. Deixa a turma recuperar, a sua energia aí, e um pequeno espaço, para o nosso abraço, para o Toninho, das Drogarias Castelo e União, aqui em Catalão, Toninho, valeu hein? Olha Jota, nesse momento em Catalão, aliás, lá em três ranchos, né, a galera ligada com a gente, o Carnavalzão, está comendo solto lá, Gustavo Lima, um dos maiores carnavais, é da região, Goiandira também, pessoal ouvindo a gente, nós estamos também, através do aplicativo, da Rádio Verdade, quem tiver, o celular em casa, basta digitar assim ó, radioverdade.com.br, Rádio Verdade, em Catalão, e você vai ver aí, aliás, ouvir, essa narração, show de bola, do locutor, expressão do Rádio Goiano, que é meu amigo, J.R. Silva, Batista Inácio, é com você aí, com a pequena análise, da partida. Ô Batista, até agora, não dá para dizer, quem é quem no jogo, estava um joguinho morno, não está? É, o Iporá, né, em termos de... Teve mais chance, claro. Oportunidades, né, mais oportunidade, claro, aquela, né, falou, o gol que errou, o cara errou o gol, foi com o Crack, principalmente com essa última, agora, com a Daílson, porque ele dominou a bola, Jota, e estava só ele, o goleiro, rapaz, ela ficou muito próxima do corpo dele, ele, né, chutou com o joelho, rapaz, e devolveu, na mão do goleiro Luiz Carlos. Mas o Crack aguentou bem a pressão da equipe local, e começou a sentir melhor que poderia sair para o jogo. Principalmente nos escanteios, né, muito, muito firme ali, o goleiro clesta muito bem nos escanteios, sistema de defesa muito firme, né, o Crack não está fazendo um bom jogo, principalmente no meu campo, está usando muitos lados, principalmente pelo lado direito aqui com Manaus, com Igor Vinicius, mas, né, aquela história, não sei se é a vontade de fazer, né, faz com que o Crack tenha errado os gols. e errou um gol agora, cara a cara, né, não pode errar, porque você erra, o adversário vai lá e faz. aqui na capital dos muladeiros, em Iporá são 15 horas e 59 minutos, gravados, primeiro tempo, meia hora de jogo, e o placar zero a zero para Iporá e Crack. Olha, aqui não é a capital dos muladeiros, não, aqui é a capital do sol mais quente de Goiás, viu, rapaz do céu, aqui ganha de Tocantins, toda vez que a gente vem pra cá, eu, eu quase infarto aqui em cima, o Batista, não sei como é que está lá, mas aqui, e o senhor é acostumado, porque até agora não tem mais. Estamos acostumados, e hoje não está quente, hein, aqui é lugar de 30 graus todo dia, menino, mas está quente mesmo. Hoje está daquele jeito interessante, desde, hoje é segunda, desde domingo, cedo, ontem, que choveu o tempo todo, ontem foi a garota, o dia todo, ali na caiota, Guilherme, é uma falada, o Iporá levantou na bagulha do gol, chega, mete o Cucuruto, e jogou para Escandar, escanteio, ali pela esquina e direita, a favor da equipe do Iporá, o Batista. É mais um escanteio, o Neto chegou ali, como você disse muito bem, jogou ali para Escanteio, agora sempre ele, o Danilo Ribeiro, vai na cobrança lá, e o craque cedendo mais uma vez, o Escanteio para a equipe do Iporá. No oferecimento da M2, Multimarcas, há mais de sete anos, trilhando uma jornada de amizades, e veículos apaixonantes, sabe onde fica? Na rua N, Metsavate, número 8 no centro, olha o Iporá ali, a bola, sacou o Guilherme, juntou contra a defesa do craque, quis achar jogando ali, é com camisa número 10, é o Jonathan Carlos, trabalhou, chegou 3 sobre ele ali, fazendo a carga, é o Lúcio que fez falta sobre ele, ali pela meia direita, da defesa da equipe do craque, pode não, né, o Batista? É, não pode, não pode, não pode, né, e ali ele armava um contra-ataque, foi muito bem, né, o jogador da equipe do Iporá, foi lá e fez a falta, matou a jogada na hora certa. Só repetindo o que a M2, Multimarcas, fica na rua N, Metsavate, número 8 no centro, em Catalão, telefone 3442, 1, 2, 3, 4, é na sequência, faz sim, faz sim, já tá decorado, ali, o zagueiro Tauan, trabalha com o Edgar, na defesa da equipe do Iporá, que joga tudo de amarelo, recebeu ali o Tauan, para, pensa, executa, deixa, com Tauan, Tauan trabalha, empurra na meia, e deixou na direção de Maurício, camisa 10 do Iporá, tocou pra Guilherme, tentando, é perigoso, tocou no rasteiro, tira da defesa, do craque, ainda sobra pra equipe do Iporá, com Maurício, Maurício trabalhou com o Lúcio, o Lúcio recebeu, empurrou na ponta direita, deixou na direção, ali, do Lucas Evangelista, recebeu camisa 2 da Iporá, tocou com o Igor, ele deixa passar, deixa pra passar com o Tinga, Tinga domina, assediada ali pelo Neto, trabalhou, entregou pra Lucas Evangelista, vai levantar na boca do gol, quem sobe, tira, dali, o Wagner Manaus, ela sobra pra equipe do craque, poderia tentar um contra-ataque, e vai batalhando, e vai pelejando, ela sobra, pra ele, Jonathan Carlos, empurrou na ponta direita, pra Igor Vinícius, Igor trabalhou, dominou, ajeitou, assediado ali pelo Lúcio, empurrou essa bola ali na frente, faz a finta de canhota, por baixo, o Raceiro, tira, tá o Zagueirão da equipe do Iporá, e tira essa pelota, e joga pra fora ali na canhota, na sua defesa, direita do ataque da equipe do craque, ela já está ali, não, Jonathan Carlos, dominou, passa por um, passa por dois, vai pro fundo, vai fazer o cruzamento, a pelota corre mais, que ele pedia falta, o árbitro não deu, é apenas devolução, para o goleiro Iporá, é isso aí Batista, inventou o Jonathan, se jogou, apenas, simplesmente se jogou, em cima do Hilton Sampaio, não vai conseguir, é, tiros de retorno, já cobrado aqui, pelo goleirão Luiz Carlos, informando, ótica visão, e fogão de lenha show, e participa conosco, nesta, grande, apresentação, do craque, aqui em Iporá, Catalão, banheiros químicos, locação, de banheiros químicos, da melhor, qualidade, é só falar com o César, e toda a sua equipe, ali na doutor, Lamartine Pinto de Avelar, três mil setecentos e vinte e cinco, chegava o Iporá, ali com, o camisa dezoitiga, chutou alto, sobre a meta do Cléristo, foi sem perigo essa, né, o Batista? Foi, foi longe, viu, JR, ele foi levando, foi levando, né, clareou, chutou, pegou muito mal na bola, longe do goleirão Cléristo, segue craque zero, Iporá zero, informando, fogão de lenha show, e empreiteira Renz, só lembrando, que a Catalão, banheiros químicos, fica no setor Copacabana, telefone, três, quatro, onze, três, dois, meia, zero, Batista, o jogo vai caminhando, mas para o fim dessa primeira etapa, no momento, tá meio equilibrado, né? É equilibrado, o jogo não é bom, viu, JR? Tá horrível. Horrível o jogo, né, mas se tornando um jogo perigoso, é um escanteio aqui, outro ali, o craque chega aqui, o escapoto chega aqui, né, se o gol sair, vai ser dessa forma, erro de uma das duas equipes, que errar, pode tomar o gol aqui hoje. O Iporá tem uma falsa, é, um falso controle de bola, mas são objetividades no ataque. É, porque peca muito nessa organização, olha pra você ver, chegou de novo. Bola com o Guilherme, levantou na boca do gol, pra ninguém, tira de lá o Márcio Luiz, ela volta para a equipe local, ela é recebida ali pelo Danilo, Danilo trabalhou, inverteu na caiota, entregou pra Guilherme, Guilherme ajeita, tenta passar, ela não passa ali pelo, o camisa dois vagos, opa, rasteirinha nele, pode não, é falta a favor da equipe do craque, ô Batista, dá na coelha aí, pode fazer a falta dessa não, cadê o amarelinho? Não, mas deu, foi lateral, viu? Só lateral? Só lateral. Eu entendi que foi falta, vamos ver, vamos esperar, é, com as mãos mesmo, esse é o meu, esse é o meu, tá bom, ele tá com a pita, ele manda, mas só que não é justo, a bola vai ali no ataque da equipe do Iporá, chega por baixo ali, o zagueirão correia, manda a pelota pra fora, o remisso lateral, pra equipe do Iporá, esse no lado canhoto, em nome da Asa Seguros, há 28 anos com seguros de veículos, empresas, residências, e seguro de vendida, Asa Seguros na Avenida Paulina Pascual, ô Danúbio, valeu hein, um espaço para o nosso abraço ao Danúbio, que também colabora conosco, nesse trabalho nosso aqui, na cidade de Iporá, onde o Iporá e o craque vão empatando em 0x0, e tem falta para o Iporá da canhota aí, e o Hilton tá dando uma bronca tremenda, em quem aí, ô Batista? É no Igor Vinícius, dois jogadores do Iporá caindo, ele mandando levantar ali, eu acho que o Iporá não tem motivo pra fazer cera, né, o J.R. Silva, e ele manda o jogador levantar, me parece o Maurício ali, mas deu uma bronca ali no Igor Vinícius. Dá bronca nele também pra mim aí? Ô Igor, para com isso! Ô Hilton Pereira, para com isso, rapaz! Ah, o Hilton também, como de fora, é salsicha e salame? É, ele tá... É salsicha com salame? É só recheio! Atenção da canhota Guilherme! Cruzou forte, mas a bola passa por trás, da meta do Clareston, e vai pela linha de fundo! problema aqui com a nossa câmera, o Luiz Cláudio, ele está aqui ajeitando, problema na fita, organiza ali o seu sistema defensivo, a equipe do craque, da nossa querida, Catalão, a bola está com Corrê, Corrê, trabalha, joga essa bola na frente, quer saber de brincadeira, não sobe a zaga do Iporá, ali com o Edgar, trabalha, deixa no meio, é o Luiz, faz firulinha, e aí meu filho, não faz isso não, vamos jogar sério, vai cantando chapéuzinho ali, a equipe do Iporá, tá ali na Morana, zona do Tchau, até logo, brinca não garoto, ô Batista, dá na coelho? É, não pode né, não pode né, daqui a pouco eu dou a coelho aqui, viu? Dá na coelho rapaz, ô Lucas, para a coelho, ô não, ô Luiz, para a coelho, ali, chegou o time do Crack, pode sair do primeiro gol da tarde, bola lançada ali, na direção do Jônia da Carta, pode chutar, tchurra, defesa do Iporá, pode ser o contra-ataque da equipe local, a bola está com o Lucas, evangelista ali pela ponta direita, tem o Igor pedindo, opa, vai pintar o primeiro amarelo da tarde, é do Crack aí, ô Batista, é, e nem esperou, é para o sete, o Igor né? Não, foi para o onze, foi para o onze, para o Adailson, isso, catou o amarelo, nem esperou ele levantar, ele no chão mesmo, mas já deu o cartão amarelo, é, mas realmente foi, matou a jogada ali, o lateral de dois, Lucas e Evangelista, puxavam o contra-ataque, foi matar a jogada, e tomou o cartão amarelo, foi tipo a entrada, barrar na entrada, aqui não, você não é convidado não, para com isso, aí ele foi lá e barrou, fez a falta, e levou o cartão né? Não pode né? Pode dar um contra-ataque né? Você acaba tomando o cartão amarelo. E o jogo continua aquele marasmo, não é Batista? Muito fraco, o nível técnico muito fraco, duas equipes muito desorganizadas, viu meu amigo J.R. Silva, Craco é uma equipe muito desorganizada, a equipe do Iporá também, e com isso o jogo vai se tornando um jogo ruim de assistir. Daí a posição das duas no certame. É, aí explica a atual situação das duas equipes. Tá aí, vamos que vamos, e o tempo não para. No Cerradão do Oeste, Goiânia e Iporá, São exatamente agora 16 horas e 9 minutos, cravados, primeiro tempo, 40 jogados, e o placar assim, nada para lá, nada para cá, 0 a 0, para Iporá e Crack, no oferecimento do Mundo das Portas, portais, portas, fechaduras, puxadores e alisadores, fica ali na rua 2 de outubro, 752, no Jardim Brasília. Grande abraço ao Rony Costa, deve estar lá em Paracatu, só de boa, curtindo o carnaval, alô Rony Costa, aquele abraço. Tem alguém amarelado por aí também no Crack, hein? É o Jonathan, o Jonathan, agora, não tinha porquê chutar a bola para fora, pitou, né, um cartão amarelo bobo, bobo ali, viu, meu amigo JR Silva. Você acha que o time do Crack está perdendo um pouquinho do equilíbrio, ou é coisa natural do jogo mesmo mesmo? Não, não, eu acho que ali foi um vacilo, viu, foi, né, é a ansiedade. Daqui a pouquinho você faz uma falta aí, toma o segundo, é expulso, talvez seja um pouquinho de ansiedade. Pode ser também. Precisa vencer, ou pelo menos levar para casa um ponto daqui, para respirar um pouco na sequência do campeonato. Exatamente. Simbora, simbora, e é a equipe do Iporá que tenta se organizar atrás com o Guilherme, está chegando meio duro o time do Crack, hein, a bola ali na frente, a bola está com o Lúcio, faz a fita, chega fazendo falta sobre ele, o cinco do outro lado, que é o cinco do Crack, e o Bruno Henrique pode não, é falta a favor da equipe local, e o jogador do Iporá fica ali, rolando no gramado. A falta foi embaixo no pé, e tapou na mão e na cabeça, vai entender. Tem coisa que a gente não entende, né? Não entendo mesmo. Batista? É, está no chão ali, o número cinco da equipe do Iporá, jogador Lúcio, né, ele coloca a mão no rosto, não sei o que está acontecendo por ali, uma falta do Bruno Henrique em cima dele ali, para matar a jogada. Agora, vai receber o atendimento ali, para ver, né, o que está acontecendo, o que foi com o volante Lúcio, informando, ótica visão, sacolão da economia, e a empreiteira Rens. E também Mundial Vidros, portas e janelas blindex, esquadrilhas de alumínio, espelhos e muito mais. Mundial Vidros, na rua noventa e três, número cinquenta e nove, no bairro Castelo Branco. Alô, Jean, obrigado, hein? Obrigado pelo apoio nessa tarde. Aproveitamos esse espaço para abraçar o Jean, e toda a equipe da Mundial Vidros. Vidros. Está tudo bem com o jogador Iporáense aí, ô Batista? É, vai ter que sair, né? Agora vai ter que sair, mas está mancando por ali, o número cinco Lúcio, né? Tudo bem com ele. Apenas uma pancada ali, já vai para o jogo daqui a pouquinho. Vai só aguardar ali. É, enquanto tiver formiga no formigueiro, ele vai mancando. Quando sair do formigueiro, ele está tudo beleza. Vai estar tudo beleza. Vamos que vamos. Chegamos a quarenta e três minutos, nessa primeira etapa zero a zero, para Iporá e craque, aqui no estádio Ferreirão, na cidade de Iporá, no Oeste Goiano. Está quente, hein? Está quente hoje aqui. Até nós estamos estranhando. Não é normal isso não, né? Costuma ser mais quente um pouco. A bola está ali com o número quatro, da equipe Iporá, que é o Tauan. Tauan recebe, deixa na canhota com o Guilherme. Guilherme da camisa onze, tentou o contato ali com o Maurício. Chega por baixo, tirando dali o Márcio Luiz, zagueirão grandão, da equipe do Crack. Quer saber de brincadeira, não? Ela já foi cobrada umas vezes, lá pelo Guilherme, tentou o contato com o Danilo. Ali está pesadinho, hein? Perdeu o controle da pelota, acabou ainda fazendo a carga sobre o Wagner. Pode não, é falta. A favor do Crack, no seu sistema defensivo, em nome do Postão Combustivo de Qualidade, e uma completa... Bequê, e uma completa Auto Center. Fica na JK, na saída para Goiânia. Agradecemos também aí Jair Humberto, em nome da Câmara de Vereadores de Catalão, Jair, que é o presidente daquela Assembleia. A bola está na canhota ali com o Neto, o Neto recebe a favor do Crack, quem sabe agora, quem sabe agora, sai o zero do marcador, e preferiu jogar mais atrás ali, na direção do Luiz Fernando, lá atrás com o goleirão Clérico. Toca por baixo, deixa ali, com o Correia, Correia zagueirão, enfia ali na divisória do gramado, deixou com o Jonathan Carlos, Carlos deixa ali com o Bruno Henrique, Henrique trabalha, pensa, executa, tenta um contato no ataque, recebe o João Celere, se vai na ponta direita com o Igor, Igor levantou na boca do Oeck, e sobe, sobe lá o zagueirão da equipe do Ipona e tira, bate e rebate ali no meio, melhor para a equipe do Catalão, ali com o Wagner Manaus, levantou na boca do gol, chacoalhou, 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 gol, é do Crack, é dele, no apoio ao ataque, Wagner Manaus, aos 45 minutos, nessa primeira etapa, a Wagner, com jeito, sem defeito, no fundo da rede, a direita do goleiro Luiz Carlos do Iporá, que nada pôde fazer, abriu o marcador, tá bonito, tá bonito, tá bonito, Leão do Sul, fazendo graça no Oeste, ô Batista! Depois de uma triangulação, Luiz Fernando, Wagner Manaus, o melhor jogador em campo, Wagner Manaus, balançou as redes, agora Crack 1, e por a 0, vacilou feio a defesa, e por a esse aí, e o Crack volta com tudo ali, quer mais, Batista? Vacilou, vacilou, porque deixou o Crack fazer tabelinha, aqui dentro da área, e um lance muito parecido, com aquele do Adailson, só que o Adailson, pegou de joelho, o Wagner Manaus não, pegou de primeira, e balançou a rede, do goleiro Luiz Carlos, agora o Crack, depois de sete jogos, abre o placar, né, Crack 1 a 0, Já estamos a 47 jogados, dois além do tempo, o regulamentar, nessa primeira etapa, é o Crack que tem escantelinho, pela clínica direita, cresceu no jogo, a equipe do Leão, aí a bola trabalhada ali, sobrou, vai no camisa número 9 ali, que é o Jorio, chutou, chacoalhou, 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 gol, 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 é dele, João Saleri, camisa número 9, sabe de quem? É do Crack que faz, o segundo gol, na tarde de hoje, aqui no estádio Ferreirão, João Saleri, recebeu ali dentro da área, todo mundo achava que ele estava impedido, estava não, estava não, e ele com jeito sem defeito no fundo da rede, também à direita do goleiro Luiz Carlos, fazendo o segundo do Crack, e o Leão do Sul aprontando no Oeste, o grande Batista Inácio, depois de um escanteio, batido aqui pelo lado esquerdo, de ataque da equipe do Crack, a bola veio no primeiro pau, foi desviada, e achou o João Saleri, sozinho no segundo pau ali, ele dominou, e bateu rasante no canto direito, do goleiro Luiz Carlos, em dois minutos, o Crack faz dois gols, aqui agora no Iporá, segue o Crack, dois, Iporá zero, bonito na frente, aí a equipe do Crack, Luiz Claudio, é rapaz, tirou o dedo, vou falar pelo português, bem, tirou, tirou em arca brava, desse time aí, que estava lutando, lutando, e agora quem sabe, o Crack aí saia hoje, mas tem que tomar cuidado, esse Iporá não é brincadeira, é, mas não está brincando muito esse ano não, falta a favor da equipe do Iporá, na chegada da área ali, e derrubado o Yuri, é a falta feita ali, pelo Bruno Henrique, pode não é falta, a favor da equipe local aí, ô Batista, é, uma falta ali, em cima do número 7 Yuri, disse bem, muito bem, está um pouco longe ali, viu, jogador que pegar dali, vai ter que caprichar, porque é mais longe, mas tem o Danilo Ribeiro, que pega muito bem na bola, e ele já está por ali, viu, já da Silva Ribeiro, eu estava dizendo, ainda há pouco, que o craque, já estava, crescendo, no andamento da partida, o Iporá, tem uma falsa, um falso domínio de jogo, que teve uns momentos ali, de um certo perigo contra o Clás, mas o craque aproveitou, a desorganização da equipe do Iporá, o craque conseguiu, organizar-se um pouquinho, e acabou fazendo dois, e o Iporá tem ali uma falta, na chegada da área, pelo lado, da meia canhota ali, é Danilo, vamos ver se ele vai experimentar, vai tentar alguma jogada, ensaiada ali, se é que tem, time desorganizado, não tem nada ensaiado, atenção Danilo, o árbitro bate um papo ali, com a defesa do craque, antes de ir embora, a gente vai para a pizzaria, faz uma janta legal, mas se desorganiza aí, é Danilo, para a equipe do Iporá, vai ser autorizado, é pé canhoto, atenção Clériston, segura aí garoto, atenção Danilo, autorizado, bateu por sobre, a meta do Clériston, pela linha de fundo, até que cobrou bem, né, o Batista? Até que pega bem na bola, né, mas desse jeito aí, não vai fazer gol, pegou muito forte, a bola subiu fundo, foi para a linha de fundo, tiro de retorno, e formando, ótica visão, empreiteira Rens, segue craque 2, isso mesmo, estou achando o que está falando, craque 2, Iporá 0, final de primeiro tempo, aqui no estádio, Ferreirão, em Iporá, 2 para o craque, e 0 para a equipe do Iporá, Wagner Manaus, aos 45 minutos, e João Celere, logo a 2 minutos à frente, aos 47, ampliava para a equipe do craque, então meu filho, valendo a pena, a visita do craque, o visitante indigesto, é 2 para o craque, e 0 para o Iporá, com você Batista, é com você Luiz Cláudio, para fazer o show do intervalo, da sua Rádio Verdade, a primeira web da cidade, olha Batista, aqui 16 horas e 20 minutos, vamos deixar com você agora, para você trazer aquela análise aí, da gente, para essa parte, ouça que é daquilo, o que está com alguém aí, Pedro, vou encorajar todo o meu vestiário, olha, o que está, todo mundo já, o que já foi para o vestiário, e a equipe do Iporá também, vai seguindo, lembrando Cássio, esse momento, tem que fazer muita disposição, até agora aqui no campeonato, mesmo com os dois, tentando marcar 3-2, Iporá em nenhuma partida, tentando marcar 3-2, que agora terá apenas um tempo, para fazer isso, e virar o placar contra a equipe do craque, se quiser, para ele na CTA, a vocação, para o shopping, mais, e o campeão, o campeão, o campeão, é o lugar da família, sempre ao seu lado, para pro shopping, 3-2, como se for fazer, avenida Rio Claro, 492, 64, 64, clean, e muitos outros benefícios, para não evitar nada, toda empresa, precisa, Por quê? Saiu! É uma referência no segmento contábil de Catalão e região. Há mais de 30 anos no mercado. Contamos com uma equipe com mais de 50 contas. Foi foral, irmão. Isso é uma situação distribuída em diversos departamentos. Sendo treinados e atualizados com o que há de novo no mercado. Para assessorar você e sua empresa da melhor forma. Com seriedade, transparência e responsabilidade. Somos muito mais de uma empresa contábil. Ofrecemos sua história que sua empresa precisa para que você tenha... 3 a 0 para o campeonato. Detalhe de eu, Cássio, por lá, conseguiu tomar dois gols em um tempo de uma equipe que havia marcado apenas um gol no campeonato inteiro até aqui. Esse é o detalhe. Acho que tem que ser destacado por lá também os dois gols de uma equipe que no campeonato inteiro em nove rodadas conseguiu marcar apenas... 3 a 0 para o campeonato inteiro em nove rodadas. Da Avenida Pará, centro. Telefone 364-2040. Direção, Léber Cunha e Doutor Mário Junqueira. Mandando aquele abraço para você que está sintonizado conosco aqui na Rio Claro. Alô, Fernando Bocão, aquele abraço. A Dorinha lá no centro, também a Andriele, a galera lá da Madalena, da Confeitaria, que está doando 50 reais para quem for o melhor. Enquanto, hoje, vai a partida entre Forá e Traque. Traque vai vencendo por 2 a 0. O Osmar. Alô, Osmar. Alô, Osmar. A Dona Tioninha está ligado, conectado conosco. Dá um abraço para toda a galera. A equipe, o Marcinho. Alô, Marcinho. A equipe do Márcio, da Foça. E a equipe do Márcio, a galera sintonizada conosco também, no intervalo, lá no Cruzeirinho, o Camilo Miranda, ao fim da nossa transmissão, também, o Cruzeirinho, o nosso amigo Nífio. Alô, então, gente, viu a galera lá no Cruzeirinho, para vermos vocês ligados, sintonizado conosco, está arreclado. Intervalo de jogo. Batista, Batista Inácio. Intervalo de jogo. Qual que é a sua paulinha, vai? Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Atendimento em Torai, toda a região. Telefone 32741077, direção Juval, P.I. e Carmos. Jogadores, com a xuxu do Panze... ...a 그러�ora nesse momento, alguma mobilização para fazer alguma alteração. Um tô... Não tem algo que se faziesse through the window, ele pode alterar... Batista, qual que é que tá aí? Olha, 91.7, Batista, se você... 91.0, não é? Estão sem sangue, estão sem vontade. Então, queria aproveitar o espaço para mandar um abraço para o Fernando. É isso aí, para você que está nas redes sociais do blog da verdade, muita interferência nesse momento aqui no estádio, tá? E 91.0, Batista, se você estiver embaixo, vira para cá o microfone e vem ver se a gente consegue falar, porque é complicado, viu? Já mudei a antena várias vezes de lugar aqui e realmente é uma interferência muito grande. 91.0 para você que está aqui no estádio, é a nossa transmissão. Batista, não escuta aí. Batista e Inácio, 91.0, não escuta? Tudo ok por aqui. Beleza, Batista e Inácio agora, uma partida, vamos tentar ver se a gente fala, né? Vamos lá, Batista. É mesmo, Luiz Cláudio, né? Claro que... Até porque tem uma rádio muito próxima da outra aí, então acontece de dar essa interferência, ou seja, outra rádio invadir a nossa rádio aí, mas está aí tudo bem, tivemos o primeiro tempo tranquilo, né? Só apenas agora no finalzinho, que tivemos essa interferência, acredito que possa ser até microfone. Mas agora a gente observa por aqui, Luiz Cláudio, que as duas equipes foram para o vestiário, o time do craque, o Zezé, vai aquecer por aqui, volta aí. Mas acredito, né? Até porque pelo 2x0, apesar de ser um placar perigoso, a gente sempre dizia, mas acredito aí, né? Com 2x0, o técnico no Leandro Senna não deve mexer, deve manter, esperar aí os primeiros 15 minutos aí sim, para ver se ele mexe na equipe do craque. Mas o craque fez realmente um jogo um pouco diferente hoje, eu acho que chegou mais aí, mas voltou a errar, principalmente, né? Na questão de finalizações. O craque teve duas oportunidades claras de gol ali, né? Uma com o João Celere, ele errou, depois outra com a Daílson, da mesma coisa que foi ele com o Manaus, o Manaus fez o gol. O craque abriu o placar. No jogo, Luiz Cláudio, que a gente fazia um resumo desde os primeiros minutos até o último minuto, que o começo, a equipe do Iporá começou melhor do que a equipe do craque, tinha mais posse de bola. Inclusive, eu até falava aí com o J.R. Silva, ó, o time do Iporá está melhor em campo, tem chegado, né? Aí conseguiu aqui, eu não contei, mas no mínimo cinco escanteios, né? A equipe do Iporá conseguiu aqui nesse primeiro tempo. Porém, muito firme o Cléristo, o setor de defesa do craque, a gente chama, sempre chama atenção para isso, que o craque tem um setor de defesa muito bom, né? Ali com o Corrêa, que encaixou muito bem ali junto com o Márcio Luiz. Então, muito bem postado. O Manaus, para mim, é um monstro em campo aqui hoje, melhor jogador do craque em campo. É um jogador, né? Que marca bem, sai para o jogo, é um lutador. O cara, além de ser lateral de marcação, ele apoia bastante. E, inclusive, num desapoio aí ele conseguiu fazer o gol. Mas um jogo muito igual. Tecnicamente, não foi um bom jogo? Não foi um bom jogo. Repito, falava isso aí com o JS, o respeito desse primeiro tempo. Que não foi um bom jogo, um jogo muito truncado, um jogo de muitas faltas. Inclusive, o craque tomou, se não me engano, dois ou três cartões amarelos nesse primeiro tempo. Por ser um jogo muito faltoso. O craque fez muitas faltas. O Iporá também, mas o craque fez muito mais faltas do que a equipe do Iporá. E, né? Nos primeiros minutos, até os 30 minutos aí, por aí, a equipe do Iporá com várias oportunidades. Principalmente na bola aérea. No comecinho, né? O Alain Paulista cabeçou duas bolas, passando perto do goleiro Cléristo. E mais escanteios. Escanteios ali dentro da área. Mas sempre por cima, ganhando todos ali. Tanto o Correia, como também o Márcio Luiz. E, num lance desse, né? Uma bola parada também de falta. Cobrada aí pelo Danilo Ribeiro. O Danilo conseguiu dificultar um pouco pro Cléristo. Mas o Cléristo muito bem postado. É um jogador que tem uma regularidade muito boa na equipe do craque. E o craque teve as suas oportunidades. A primeira, né? Com ele, João Celere. Ele dominou. A hora de finalizar, de fazer o gol. Ele errou o chute. E a bola acabou saindo pra fora. No outro lance, né? Uma bola trabalhada por ali. O Luiz Fernando tocou por cima. E foi desviado. E achou o Manaus no segundo pau. Aí ele fez aquilo que o Daílson não fez. O Daílson teve uma bola dominada. De frente com o goleiro. Ele não deu conta de fazer o gol. Manaus não. Já pegou de primeira, chutando no canto esquerdo, direito, do goleiro Luiz Carlos. Pra abrir o placar. Aí já era mais de 40 minutos no segundo tempo. O craque fazia um 1x0 com o jogador Wagner Manaus. Que foi um gigante em campo até aí. E logo depois, o esqueteu batido, né? O Jonathan Carlos bateu. Desviou. E achou no segundo pau. O João Celere livre, livre. Ele dominou. E bateu no mesmo canto. O canto direito do goleiro Luiz Carlos. Pra fazer 2x0. Termina o primeiro tempo. O craque com um placar de 2x0, né? Um bom placar. Considerável. Agora o que é que tem que fazer o Leandro Senna? Organizar bem, principalmente o meu campo. Setor de defesa. Porque o Iporá vai fazer o que fez contra a equipe do Goiatuba. Ou seja, vai partir pra cima. Porque tá 2x0. Não tem outro resultado pro Iporá. Não sei fazer. Tentar chegar ao empate e à vitória aqui. Porque pro Iporá nada interessa esse resultado. Então o Iporá vai partir pra cima. E vai ter espaço aí para que o craque possa encaixar mais uma bola. E fazer o terceiro gol. Fazendo o terceiro gol, praticamente decretam a vitória aqui. Mas é um resultado perigoso, né? Os primeiros, principalmente os primeiros 10 minutos desse segundo tempo. Tem que estar muito atento, muito ligado. O setor de defesa do craque. Porque eles vão tentar fazer um gol aí. Com 5, 10 minutos de jogo do segundo tempo. Pra poder entrar no jogo. Então o craque precisa estar muito atento. Nesses primeiros 10 minutos. Tentar fazer esse gol. Tentar matar o jogo aí. Porque não pode tomar esse gol de forma alguma. Um time que perde de 2 a 0. Faz um gol. Aí ele cresce na partida. E vai pra cima. E vai tentar aí o empate. Mas o craque terminou melhor em campo nesse segundo tempo. Com tranquilidade a gente está aqui por baixo. Eu estou aqui bem próximo do campo. Acompanhando o craque. Terminou muito bem esse primeiro tempo aí. E inclusive terminou dentro do campo da equipe do Iporá. Fazendo dois gols. Então o craque, repito. Vou voltar com atenção. Vou estar ligado no jogo. Em momento algum. Tirar a desatenção aqui no setor de marcação. Pra tentar aí, Luiz Claudio. Fazer aí o terceiro gol. E matar essa partida. O craque termina melhor. Espero que o craque possa voltar dessa forma. No segundo tempo. Batista. Em momento aqui. O goleiro da equipe do Iporá está por aqui. E o quarteto. O trio de arbitragem. E o quarto hábito. Volta a campo, Luiz Claudio. Batista, você acha que o técnico conversou com o Jonathan. Pra ver se ele tem cabeça pra continuar. Ou é a hora de tirar ele. Porque ele tem um cartão amarelo. E aí automaticamente ele pode ser expulso. Ele é importante aí pro craque. É. Todos os reservas foram pro vestiário. Eu não tenho gostado do Jonathan. Não só hoje. Mas nos jogos do craque. Hoje, se você observar. Ele jogou numa função diferente. O Jonathan hoje. Ele jogou mais centralizado no meio campo. E ele vinha jogando, Luiz Claudio. Mais pelo lado. Você lembra bem que ele jogava mais de lado. Hoje não. Ele está jogando mais centralizado. Não sei. Se ele está. Ou seja, concordou. Jogado nessa posição. É uma posição que ele não vem jogando. Talvez por isso seja contariado. Por não jogar na posição dele. Todo mundo sabe que ele é o meio à direita. Joga muito pelo lado direito. Cortando pro meio. Fazendo facão pro meio. Ele sempre joga por essa posição. E hoje ele tem jogado. Se você observar. Jogado mais centralizado. Não fez um grande primeiro tempo aqui o Jonathan Carlos. Fez um jogo normal pra mim. Inclusive no segundo gol. A bola parada foi dele. Agora esperamos. E vamos aguardar aí pra ver. Se vai ter alguma mudança aí. Eu vejo ali já voltando o Júnior Goiano. Talvez é um jogador que possa entrar. Até porque o Iporá tem trabalhado muito. Essa bola aérea né. Júnior Goiano. É. Ele tá chegando. Vindo ali com o treinador. Talvez ele possa durante a partida aí no segundo tempo. Ser aproveitado ali no miolo da zaga. Pra cortar esses cruzamentos. E esses canteiros que vem batendo ali. Porque nós tem três zagueiros. Não tem jeito pro zagueiro mais. Não. Nós tem dois zagueiros só. Não. Nós temos quem? Aí o. Só o Correia e o Márcio Luiz. Pois é. E o. No banco aí. E o Júnior Goiano? No banco. A gente tem o Júnior Goiano. Que é zagueiro. Até o Willian Goiano também né. E tem o Luiz Henrique. Que é zagueiro. E o Willian Goiano. E tem o Willian Goiano. Que é zagueiro também. Nós temos três zagueiros no banco. Olha Batista. É. Vou deixar você dar uma descansada. A gente vai tentar ver se consegue fazer essa interferência aqui das rádios aqui perto. Né. Nacional embalagens. Artigos pra festa. Chocolates. Doces. Sorvetes. E muito mais. Alô Murilo. Aquele abraço. Tá voltando aí a equipe do Iporá Batista. Volta a Iporá. Volta também a equipe do Crack. Nada por aqui. Por enquanto ninguém pintou por aqui. Eu acredito que as duas equipes se mudaram ao Iporá. Porque o Crack não vejo nenhuma movimentação de mudança por aqui. É e eu vou continuar por aqui então. Mais um bate bola com o Batista. Até que volte. Batista. Eu ouvi aqui a imprensa local falar. Que agora é o que a gente veio falando no carro. Né. Agora o Iporá é ladeira acima. Vai pegar só time forte no campeonato. Inclusive a próxima rodada já complica a vida do Iporá. Enquanto que o Crack que é seu adversário. Pega times igual o Morrinhos. Que pode chegar no último jogo até sem jogador. Pra poder colocar em campo. Então tudo aquilo Batista. Que a gente falava dentro do carro. Tá acontecendo. O Crack tá vencendo. Tá indo pra cinco pontos. Complicando a vida aqui do próprio Iporá. E com isso o Iporá vai ter que enfrentar uma grande equipe na próxima rodada. Enquanto que o Crack vai enfrentar em casa a equipe do Goiânia. Vencendo a equipe do Goiânia. É pasme né. O Crack tá no campeonato de novo. É aquele que a gente falava. Inclusive antes da partida. Começa o campeonato pro Crack hoje. Que campeonato que é esse? Campeonato para fugir do rebaixamento. O Crack ganhando. Vencendo aqui. Vencendo o Goiânia. O Crack está fora do rebaixamento. Aí qual que é o pensamento do Crack, Luiz Claudio? Aí já começa a pensar em classificação. Por incrível que pareça. É assim. Vence hoje. Se vencer o Goiânia no domingo. Na quinta, desculpa. Quinta-feira, desculpa. Aí o Crack, ó. Livramos do rebaixamento. Agora é pensar em classificação. Mas primeiro, precisa vencer aqui. Precisa vencer o Goiânia. Pra chegar a pensar nisso. Por enquanto, Crack só pensa em fugir do rebaixamento. É isso aí então. É o locutor expressão do rádio goiano. J.R. Silva. É com você, meu amigo. Aqui estou. Onde estou? De expressar o melhor do nosso futebol. Vamos para a segunda etapa. De Crack 2. Ipor a zero. Aqui no estádio Ferreirão. Nesse 12 de fevereiro de 2024. Tá dando bom. Tá dando bom pra gente. Crack 2. Zero para o Ipor a E. Está valendo a peleja. Na etapa complementar. E o seu escrete do rádio. A Rádio Verdade. A primeira web da cidade. Acompanhando o Crack. Aqui no oeste goiano. Na cidade de Porá. A primeira casa que tenta ali pelo setor da Ponda. A bola sobrou ali pro Alampa Luiz. A junta por sobre a meta do Cléristo. Chegava com perigo aí. O Ipor a Encio Batista Inácio. Foi fominha, JR. Foi fominha. Porque tinha um jogador que acompanhou seu dentro da área. Ele encheu o pé. Jogou lá. Que cidade aqui? Lá em Catalão, né? Aqui é... Ali é pro sul. Ali é pro sul? Lá em Catalão. Não é o Mato Grosso não, né? Não, o Mato Grosso é pro oeste. Ali é pro sul. Sentindo a Morinova, Rio Verde e Itumbiara. Aí se chegar um pouquinho pra lá. É Catalão. Ali é a equipe do Iporá na meia canhota. Ela está com o Maurício. O Maurício trabalhando. Ajeitando a pelota. Vai ali pra canhota. Deixou ali com o Guilherme. Não teve controle dela. Não houve mudança nas equipes do primeiro tempo não, Batista? Não, ninguém mudou. Nem Iporá, nem Crack. Tá certo. Organiza-se ali atrás a equipe do Crack. Bola jogada pra... Não pode continuar... É... Acomodar no resultado. E ficar nessa de jogar a bola pra frente. E entregar a bola pra defesa do time local, né, Batista? Não pode, né? Bateu cabeça aqui. Olha o Crack, impressionante. Olha o Crack tomando bola ali na canhota. Chega por baixo ali. Acabou tocando a bola pra fora ali. O Adailson. A bola cai em arremesso lateral a favor da equipe do Iporá. Já cobrada. A bola foi cobrada na direção do Alain. Chega por baixo ali. O jogador que é o Neto mete a cuca nela. Ela sobra ali na meia a favor da equipe do Crack. A bola está com o Neto outra vez. Rola por baixo. Entrega ali na direção de Luiz Fernando. Fernando tentou o ataque ali com o Jonathan Carlos. A pelota escapou ali dele e vai para os braços do goleiro. O Luiz Carlos que tem pressa deixa com o Danilo. Danilo trabalha. Entrega na porta pra... A ponta para Guilher. Devolve mais atrás pra Danilo. A pelota sai. Além da encosta ali. É no jogador da equipe do Crack. Já cobrada rapidinho por Danilo. Danilo entrega na direção de Tauã. Tauã outra vez a Danilo. Danilo joga por cima tendo contato ali com o Maurício. Chega por cima ali. O zagueirão correira mete a cuca nela. E joga para arremesso lateral na canhota do ataque hiporaense. Já cobrado ali pelo Danilo. Danilo trabalha. Recebe. Vai para ali. A defuna ali. O Guilherme pode fazer o cruzamento. Faz a fita. Cocô para o baixo. Deixou ali com o Alain Palissa. Juntou. Agarra o goleiro. Clareston. Está chegando aí a equipe do Iporá. Mais um chute. A gol aí. O Clareston. Atento, Batista. Uma boa triangulação ali pelo lado esquerdo, né? O Alain Palissa recebeu. Teve tempo, inclusive, para ajeitar e chutar. Chutou rasteiro. Clareston bem posicionado. Fez a defesa. Segue craque dois. Dois. Iporá zero. Em nome da sua pet e clínica veterinária, medicamentos, ração, banho, tosa e muito mais. É só falar com a doutora Nadielli. Ali na rua Frederico Campos, número 229, o bairro Nossa Senhora de Fátima. Alô, doutora Nadielli. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo carinho. É falta em cima do Iuri do Iporá. É certo, Batista? Deu lateral. Lateral para o craque ali. Não marcou nada. Tá certo. Arremesso lateral para o craque ali. Do lado, o canhoto já cobrou ali o Neto. O Neto tentava o contato ali com o Adailson. Já perdeu a pelota. Perdeu para o Lucas Evangelista. Jogou lá atrás com o zagueirão que é Tauban. Domina o camisa 4 da equipe do Iporá. Ajeita. Deixa a tinga. Tinga, ginga para lá. Ginga para cá. Não tem com quem jogar. Devolve atrás ali para Edgar. Edgar trabalha. Troca para Lucas. Lucas domina. Ajeita. O Iporá não está... Nossa, o Iporá está mal mesmo no jogo, hein? Tenta se organizar no setembro defensivo. A bola está com o Tauban. Tauban recebe. Deixa na canhota com o Danilo. Danilo infiltra. Tenta jogar no ataque ali na frente, na direção. É do Maurício. Maurício na canhota para o Guilherme. Chega apenas deixando que a pelota vai pela linha de fundo. O Wagner Manaus. E a pelota vai pela linha de fundo. É devolução para o goleirão Luiz Carlos. Em nome da Folha Rocha Açaí Teria. São cinco anos de tradição. Alô, Cido. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho, do apoio aí. É... A Folha Rocha Açaí Teria fica na Avenida Doutor Lamartine. Número três, meia meia. Na nossa, Catalão. E vamos que vamos. É a equipe do craque tentando se organizar ali na meia. A bola foi dominada ali para o Neto. Ou melhor, pelo Bruno Henrique. Jogou para cima. Corta a defesa do Iporá. Sai jogando ali. O lateral direito que é o Lucas Evangelista. Tentando aí descontar no jogo. Tentou de longe. Ela vai à esquerda do goleiro Clériston pela linha de fundo. Ousado aí o Lucas Evangelista. Está acreditando no Clériston não. O artista. Ele tentou, né? Falei, vou tentar. Foi carregando, foi carregando. Falei, vou tentar. Quem sabe. Mas pegou muito mal. A bola foi para a linha de fundo. Tiro de retorno. Informando o CBNET. Pensou o CBNET? Pensou o CBNET em dobro. E o tempo não para. É hora de conferir comigo. Tempo e placar aqui na cidade de Iporá. Que são exatamente agora 16 horas e 42 minutos. Cravados. Etapa complementar. Seis minutos de jogo. E o cara sim. O craque. Não é bom visitante não. Está mal. Dois a zero sobre a equipe local. Está mal. vendo a nossa partida ao vivo aqui nas nossas redes sociais. Dois a zero para o craque. Acredito se quiser. Pelo menos o Apto não inventa hoje. não é o Batista? É. Está mandando bem. O Wilton Pereira Sampaio é um grande Apto. Está mandando bem hoje. bate o rebate. do Apto é um grande Apto. É o craque. Dois a zero. É o craque. Dois a zero. 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 Tranquilo, livre, livre, livre Pra escorar a pelota Pra dentro do gol Pra fazer o terceiro Do craque Ah, João Celere com jeito sem defeito No fundo da rede Pra decretar o terceiro do Leão do Sul Carimbo Carimbo, é seu João Celere É o segundo dele no jogo O terceiro do craque JB, aliás Batista Inácio Olha, meu amigo J.R. Silva Tudo começou com o Jonathan Carlos Ele teve paciência Dominou pelo lado direito, né No primeiro momento ele enfiou entre a zaga O Igor Vinícius saiu Poderia fazer o gol, viu J.R. Ele achou melhor Tocar pro companheiro E o João Celere só rolou Só rolou pro fundo da rede Agora sim, aquilo que a gente falava, né Craque vai pegar os contra-ataques 3 a 0 Craque Tá hoje renascendo no campeonato Ô, Luiz Cláudio É, o detalhe é que Todos os gols narrados hoje, né Rony Costa, que é nosso narrador oficial Não narrou Pra nenhum gol do craque Só o primeiro, né E agora Três gols Ei, Rony Não vem na partida hoje O J.R. Tá fazendo a festa Com o nosso Leão do Sul Rony Costa Obrigado por ter me dado a chave Da abertura dos gols Essas são pra você, hein Grande abraço, Rony Nada, nada De ocupar o seu lugar Apenas, apenas Fazendo parte da festa Com a galera É, Danilo Danilo, camisa midi A favor do equipe Porá Que vai tentar descontar Quantos são jogados agora Nove e meio Nessa segunda etapa Danilo ajeita a pelota com carinho O Apto ainda faz uma resenha ali Combinando a pizza mais tarde, né O Batista Combinando, tá combinando, né Sempre aquela resenha Combinando a pizza mais tarde Ó, no apoio do jogo Vamos ali pra churrascaria e tal Atenção, Danilo Vai levantar na boca do gol Atenção Vamos ver quem sobe Ninguém Encosta na pelota Ela passa ali A direita do goleiro Cléristão Pela linha de fundo E o tempo não passa É hora de conferir comigo o tempo E placar aqui em Porá Estamos exatamente agora Dezesseis horas e quarenta e seis minutos Fogados Etapa complementar Dez minutos E o placar assim bonito pra gente Crack e três Um dele, o Wagner Manaus E dois dele, João Celere Crack e três E Porá zero No oferecimento Da fatia e embalagem Artigos para festas Descartáveis Doces Decoração De tudo Para a sua festa É com fatia e embalagem E artigos Para a festa Ali na rua Trinta e um de março Número cento e noventa e um No Parque das Mangueiras Aí sim A sua festa É garantida A equipe do Iporá tenta outra vez Ali pro lado canhoto Nossa Mas se atrapalham tudo Ali o Tauã E o Danilo Nada Nada Dá certo Para a equipe da casa E o Crack Não tem nada com isso O Crack só tem vontade De fazer gol E melhorar A sua performance No campeonato Agora meu filho É o Iporá Que vai lá Para a zona do Telogo A zona do rebaixamento Mas o Iporá Não desiste A bola ali para o setor Da direita A bola com o Luca Evangelista Entrou por baixo ali O Neto encosta Nelo ou não Assim já cobrou Arremesso lateral A equipe do Iporá Ali na ponta direita Recebe o Yuri Assediado ali pelo Neto Ele encosta a pelota A bota da pelota E joga para fora E arremesso lateral A favor da equipe local Sim Vem mudanças por aí Ô Batista Duas Duas mudanças Entra o número 21 21 Que é o jogador Tata E sai o 11 Guilherme 21 Tata Foi embora 11 Guilherme É o 21 Tata E sai o Guilherme 11 Isso Entra o 19 19 David E foi embora O número 7 Yuri Entra o 19 David No lugar do Yuri 7 Positivo Valeu Tá atento Nas mudanças aí O Batista Inácio Exatamente Essas duas mudanças aí Pela equipe do Iporá Daqui a pouquinho O craque deve fazer mudanças também Arremesso lateral A favor da equipe do Iporá Ali na ponta direita Cobrou o Lucas Evangelista Tira a zaga da equipe do craque Ela volta aí outra vez Para a equipe local A bola foi lançada ali Na direção do 19 David Pega a primeira vira A bola bateu por baixo Ali vai pela linha de fundo Mas tá jogando muito mal Mesmo a equipe Iporá Esse né Ô Batista Não acerta JR Silva Não acerta E depois do terceiro gol Tava ruim Mas hoje tá ruim demais Parece que a equipe sentiu né A gente veio ali Muito desorganizado agora Principalmente o setor de meio campo Jota Silva Sim Olha Grande abraço ao Lélio Santos Torcendo pro craque A Jeane Santos Também torcendo O Antônio Rodolfo Bora Bora craque Hoje é nosso dia O Juan Vitor Ribeiro Excelente narração O Eduardo Melo fala Esse narrador Deu sorte pra gente É o povo nas redes sociais Eu como desse peixe O pescado é nosso Feliz da vida por estar com você Na Rádio Verdade A primeira web da cidade Iporá Tem escanteio na esquina Caiu até Danilo Que ajeita a pelota com carinho Camisa 20 da equipe do Iporá Autorizado Levantou ali no tumulto Vão quem sobe Sobe o camisa 3 Iporá fez a carga Não pode Pode não É falta do ataque Iporáense Parou Parou tudo aí Ô Jota Inácio Olha a Zobatista Inácio Parou Ô Edgar Não pode meu amigo Não pode empurrar Isso Dona Coelho Ô Edgar Faz não meu amigo Não pode empurrar não É falta 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 marcada Falta que já vai cobrar ali O goleiro Clareston Nós agradecemos a Nutripar Nutrição Animal Produtos De primeiríssima qualidade Em busca de resultados Para o seu animal A bola está ali No ataque da equipe do craque Mediacuca Nela ali O zagueirão da equipe Do Iporá Remesso lateral da canhota A favor da equipe Visitante É o craque Que vai vencendo Por 3 a 0 Um dele Vague em Manaus Às 45 do primeiro tempo Dois dele João Celere Às 47 do primeiro E ao 7 do segundo tempo Craque 3 Pode crer galera Craque 3 Iporá 0 O craque troca de banco Nessa posição No campeonato goiano O Iporá agora cai para décimo primeiro E o craque sobe para décimo É isso mesmo galera E o Iporá que se vende Que a trajetória do Iporá agora Não é fácil não hein É dura Com as agoniações de maior porte econômica do estado É o Goiás É o Vila Nova Tem também o Anápolis Me parece que lá E só o Vila aqui Jota Fácil não hein Lembrando que nós pegamos tudo viu Pegamos Goiás Pegamos Vila Nova Pegamos Anápolis Pegamos Aparecidense Quer dizer Os times mais fortes do campeonato Nós já pegamos aí Durante essa trajetória Exatamente O que tinha de ser corrigido No apanha-apanha Já foi Agora Repartir para cima E manter-se na Série A A vida do craque Agora o Iporá Como diz a história Não quis obedecer Não quis cumprir As regras Do bom futebol Tá aí ó Agora se vira O craque O craque estava nos aparelhos Foi a partida Em que o craque Estava nos aparelhos E saiu da UTI É assim que a gente fala Saiu da UTI Quem sabe agora O craque vai para o quarto Agora a equipe do craque Tem a remissão lateral Da corda já cobrada ali pelo Neto Levantou ali na frente Domina ali o Adailson Ginga para lá Ginga para cá Acabou tomando o Dela O 19 da equipe do Iporá O David Trabalhou na frente ali Empurra na canhota A bola cai na direção do Guilherme Aliás é o Tatá Tatá ajeita a bola com carinho É o camisa 21 da equipe do Iporá Que entrou ainda há pouco Está fresquinho no jogo O Andesins ajuda a equipe local Bola jogada mais atrás A bola está com o Tauan Tauan camisa 4 A defesa do Iporá Empurra Deixa com o Edgar Edgar na direita Para Lucas Evangelista Joga na ponta direita Na direção do Maurício Maurício trabalha Entrega na meia Entregou para Lúcio Lúcio dominou para Lampa Lúcio chegou ali na frente O David corta por baixo ali O Márcio Luiz E joga essa pelota Para escanteio na esquina direita A favor da equipe do Iporá Chega a equipe local aí O Batista Inácio É foi tocando bola Tocando bola a equipe do Iporá Mas chegou Márcio Luiz Jogou para lá Vem ele Danilo Ribeiro na cobrança Vai jogar bola ali No caldeirão do craque Sempre o camisa 20 da equipe do Iporá Com as bolas paradas Pulsar essa bola Na boca do gol Escanteio pela esquina direita Atenção aí Cléris chama atenção Na sua defesa Levantou na boca do Cléris Tira Dali O Zaqueirão Márcio Luiz Ela fica no bate Rebate linda Sobra para a equipe do Iporá Do lado do canhoto Arremesso lateral Prepara-se para a cobrança O David Camisa Bruno 19 Para a equipe local Vai ajeitar essa bola com carinho 3 para o craque 0 para a equipe do Iporá Em pleno estádio Ferreirão Aqui no Oeste Goiano Na cidade de Iporá É a equipe do Iporá Que tenta lucrar meio campo Estamos chegando Aqui aos 17 minutos Desse segundo tempo 3 a 0 O craque Bola lançada lá Tira outra vez A defesa do craque Agora é Danilo Que vai cobrar essa remessa lateral Deixou com o Maurício Maurício ajeita com carinho Com o Danilo Chega de qualquer jeito Ali Trombando contra ele Ali O Luiz Fernando Bate essa bola Contra o Danilo Arremesso lateral A favor da equipe Do craque E O tempo Não para É hora de conferir Comigo o tempo E plagar aqui em Iporá O jogador 17 minutos Nessa segunda etapa E o placar assim 3 para o craque E 0 para a equipe do Iporá No ornecimento da Ida JR Gás E conveniência Que aceitamos todos os tipos de cartão Cumpre o seu gás E concorra a prêmios Cartão de todos O maior cartão De descontos no Brasil A Júnior Moreira Contabilidade A experiência dessa empresa É a sua tranquilidade Nacional Embalagem Achigos para festas Chocolates Doces Soveteria Embalagens E descartáveis É na Nacional Embalagens FM Materiais Para construção É só falar com o Rupsey Nosso grande parceiro Olha o Iporá Tentando ali Complicar a defesa Do craque Toma ali Pode sair o contra-ataque Pode sair o quarto gol Ajeitou ali pela direita É o camisa Número 11 Da equipe do Claque da Ilson Jogou na direita Na direção de Luiz Fernando Dominou Devolveu Ali No seu sistema defensivo Para Wagner Manaus Manaus mais atrás Sim Batista Troca-troca no craque Craque fecha Coloca um lateral direito No caso o Everton E também Um zagueiro Juno Goiano Juno Goiano Camisa O Juno Goiano Está com a camisa Número 14 E o Everton Está com a camisa Número 13 Foi embora Os dois atacantes Igor Vinícius 7 E a Daílson Número 11 Peraí Deixa eu ver Sai o 7 Vinícius Igor Vinícius 7 Para a entrada do Everton Número 13 Número 13 Número 13 né Isso 13 O Everton E o outro O outro que saiu Foi o Número 11 A Daílson É Entrou o Junior Goiano Do Junior Goiano Número 14 Junior Goiano Número 14 14 Junior Goiano Isso Mais dois aqui Viu Jota Mais duas Troca-troca Vamos lá 15 e 16 No Iporá Batista e Nás Já já Vamos ver as tramitações Também na equipe Do Iporá Mudanças na equipe Do Crack Nossa equipe Que vai vencendo Por 3 a 0 Aqui na cidade De Iporá O número 13 O Everton O Everton No lugar Do Igor No 7 E entrou Também o Junior Goiano No 14 No lugar Do Ataílson 11 E a equipe Do Iporá Tenta se organizar E opa Derrubado o Danilo Ali Pelo Camisa Número 14 O Junior Goiano Pode não É falta a favor Da equipe Do Iporá As mudanças na equipe Da casa Batista e Nácio 15 Ao S1 No lugar Do número 2 Lucas Evangelista Entrou 16 O 16 16 Que é o Do Gaia O do Gaia No lugar Do Maurício 10 Tá Saiu 2 E o 10 Do Iporá Isso Do Gaia Do Gaia Tá certo Do Gaia Entrou no lugar Do Maurício 10 Do Maurício 10 Batista Esse do Gaia É aquele antigo É aquele mesmo Tava machucado Me dá o número do Gaia Aí 16 16 Do Gaia Não constava ele Aqui na minha relação É Aqui tem Eduardo Do Gaia Ah o Eduardo Do Gaia Né Isto Tá beleza Atenção É a equipe Do Iporá Exatamente Com ele Do Gaia E pro rolê Do lado direito A bola caiu Na direção Do David Vamos familiarizar Novamente Contra a turma A bola entrou Com 18 Da equipe Iporáense Que é o Tinga Tentou o cruzamento Ela bate no ali E sai pra esse Canteio Pra esquina direita Na equipe Pra equipe Do Iporá Prepara-se Danilo Tem pressa Chegamos a 21 e meio Dessa etapa Complementar 3 a 0 Pelo craque Aqui na cidade De Iporá Atenção Danilo Levantou Levantou ali Por baixo Tira A defesa A defesa Da equipe Do craque Ela volta Pra equipe E filho Perdeu O controle Lota Tira Entregou Ali na direção Do Tinga Barrado na festa E a falta A favor Da equipe Do Iporá O Batista É irmão Uma falta técnica Praticamente Uma falta técnica Pra não deixar O Iporá Saindo contra-ataque Falta marcada Falta já cobrada E como disse Olha Quebrar o ritmo Tá beleza A equipe Do Iporá Pelo lado Canhoto O Iporá Não tá conseguindo Nem conseguir Infiltrar Agora A equipe Do craque Faz a sua marcação No seu sistema Defensivo Mas dentro Da intermediária Não de se fechar Dentro da área Tá bom Tá certo 3 a 0 Né Batista É Agora Muito cansado O jogador Viu Talvez o Iporá O tempo não ajuda Seja mais acostumado Com o tempo aqui Mas a gente vê o jogador Toda hora perguntando Quantos minutos Quantos minutos Pesa né Tá ali a equipe Do Iporá Com o Lúcio Lúcio devolve Mais atrás Na direção De Edgar Edgar recebe Deixa na meia Com a Uesione Filho Outra vez ali Na direção Do camisa 5 4 Tauan Deixou ali Com o Do Gaia Chutou de longe A bola vai por sobre A meta Do goleiro Aliás O 21 Tata chutou de longe Para receber a vaia Da galera Foi muito mal o chute Aí do Tata Ô Batista Inácio É e mereceu Mereceu as vaia Da galera aqui Que não perdoou Não o Tata Que ele realmente Pegou muito mal na bola Coisa feia Viu meu amigo Meu amigo J.R. Silva Nacional Embalagem Artigos para festas Chocolates Doces Sorveterias Embalagem Desquietáveis É com a Nacional Embalagens Falamos também Em nome de materiais Para construção FM Materiais Para construção É só falar Com a equipe Do Rubi Redencial Alvino Albino O bairro Que mais cresce Em catalão Adquira já O seu lote É só falar Com o Cecílio Sotec Informática Venda E serviços De informática Contratos De manutenção E TI Certificado Digital Na Bernardo Guimarães No centro De catalão Ali vai o equipe Do Iporá Tentando sair Do seu sistema Defensivo Que atrapalha Pensa aí Do zagueiro Tauã Mas ela sobra No meio Para o S.O.N. E filho Vai embora Tá sozinho Tem uma avenida Pela frente Jogou ali Procurando Alain Paulista Tocou forte Mas chega Por baixo Ali O Márcio Luiz Na zaga Da equipe Do craque De catalão E tira dali Já cobrou Arremessor lateral Equipe de bola Ali pela direita Ela está no meio Ali com o David Ou melhor O Tinga Tá valendo nada Duas bolas em campo Aí né Batista É não tem jeito Não pode com duas Não né Só com uma Só com uma né É não tem jeito Se com uma Tá difícil Duas é demais Aí complica Tá beleza A bola está com o Danilo Frazuri Entregou ali pra Tinga Tinga trabalha Vai empurrar na canhota Deixou quando o Gaia Recebe Faz a finta É mal É o Tatá Tá mal esse Tatá E a galera Não perdoa Mesmo A bola tá ali na frente A favor da equipe Do craque Com o João Celere Celere empurrou do lado direito E entregava ali na direção De o Everton O Everton entrou pra lateral direita né É Ele entrou pela direita ali Fazendo aquela dobradinha ali com o Manaus E o Wagner veio pra meia Foi pro meio Isso Vamos organizando aqui Até entender O que que é o pensamento De cada treinador Nas suas mudanças Ali Alan Paulista entregou Pra Lúcio Na favor da equipe do Iporá Na ponta direita A bola cai ali na direção Do jogador que é David Vai embora Vai pra ali de fundo Assediado ali pelo Neto Bate contra ele Toma o pão da boca Delo Neto Já trabalhou Pode ser um bom Contra-ataque da equipe do Caio Do craque Bola lançada ali na frente Não entendi ali O pensamento do Wagner Manaus Bateu mal A bola acaba Ficando tranquila ali Com o sistema defensivo Da equipe do Iporá Era o João Celere né É Mas o craque Recuou muito É Pode não Bola lançada ali no ataque Claque Clareston Vai lá e cata firme Mais uma jogada diária ali Mais favoreceu o goleiro Que vai ali também Fazendo o seu serão Ganhando o tempinho que pode Né Batista É Tá na dele né O Jota Mas o craque Ele trocou Né Ele pensou Vou me resguardar Vou fechar aqui Não quis arriscar E um agoleado aqui Tentou realmente Manter o placar Até porque tem sequência Do campeonato E tem que Como diz Conservar a turma Olha que bobagem ali Na defesa da equipe Da Corá Bateu cabeça Tauã com o goleiro Lançado ali na boca do gol Pressão do craque Vai tirar dali o Tatá Jogou ali pra frente Mal demais A bola foi lançada outra vez Pra derada do Iporá Tranquila para os braços Do goleiro Luiz Carlos E o tempo não para É hora de conferir comigo O tempo e placar Aqui em Iporá São exatamente agora Dezessete horas e mais Quatro minutos Cravados Etapa Complementar Vinte e oito Jogados E o placar assim Zero para a equipe do Iporá Três para a equipe do craque Wagner Manaus E João Celere Dois gols Três para o craque Zero para a equipe do Iporá No oferecimento da Drogaria Castelo E Drogaria União Aí no bairro Castelo Branco Também da Agropesca Casa de Amigos Na Avenida José Marcelino No bairro Castelo Branco Também da M2 Multimarcas Que há mais de sete anos Trilha com você Na jornada de amizades E veículos apaixonantes Alô Enio Mattsavá Muito obrigado Pelo carinho Vocês Que ficam aí No centro Da cidade De Catalão Ali tentava Ali na ponta canhota A equipe do craque Chega por baixo Cortando ali O zagueiro Tauando a equipe do Iporá Contra as canetas Do Júlio Ganhando A pelota sai E arremesso lateral Que o Lúcio Já pegou Para cobrar E o ritmo do jogo Para nós aí Luiz Cláudio Está sacramentado A vitória do craque Já pode dizer isso De jeito nenhum Campeonato Goiânia É um campeonato muito difícil Eu já vi o Iporá Empatar vários jogos Aqui que estava dessa maneira É jogar desse jeito Direitinho No contra-ataque Para ver se o craque Ainda consegue fazer Mais um para matar Oi E daqui a pouquinho Vem Thiago Pará Atacante Thiago Pará Desce a equipe do Iporá Ali com o David Pela direita Cruzou o rasteiro Chega por baixo O Márcio Luiz E tira a pelota Dali Joga para fora É arremesso lateral Na ponta direita A favor da equipe do Iporá Outra vez David recebe Pode fazer o cruzamento Contra o costado Ali do Jonathan Carlos E a bola sai outra vez E arremesso lateral É a equipe do Iporá Que vai insistindo Mesmo que totalmente Espalhafotado Não consegue organizar nada Trabalhando ali No seu sistema defensivo A bola está Com o camisa Número 21 Tatá jogou a meia ali Na direção Do camisa Número 19 David David deixou ali Com o Edgar Edgar trabalha Com o Essoni Filho Filho com o Edgar Pinga para lá Pinga para cá Tentou ali com a Lampa Paulista Perdeu a jogada E ainda chegou O Essoni Filho Fazendo falta Vai amarela para ele Aí Batista Inácio Com certeza Depois de um pontapé Daquilo ali Não teria outra coisa No seu cartão amarelo Bem aplicado Vem no crack aí 17 Tiago Pará 17 Tiago Pará E vai embora Wagner Manaus Número 2 Locação de banheiros químicos Da melhor qualidade É com a Catalão Banheiros químicos Alô César É só falar com ele Que ele vai ter o maior prazer De atender você Catalão Banheiro químico Aí na Lamartino Pinto de Avelar No setor Copacabana Em Catalão Asa Seguros Há 28 anos Com seguros de veículos Empresas Residência E seguro de vida Asa Seguros Na Raulina Pascoal É só falar Com o Danúbio E a sua Equipe Quem tá deitado aí Acorde aí Ô Batista Inácio É o Bruno Henrique Rapaz Tomou um rapa Aquela hora Tá até agora ali Recebendo atendimento Mundo das portas Portais Portas Fechaduras Puxadores Realizadores O Mundo das Portas Fica no Jardim Brasília Na Rua 2 De Outubro Número 752 Tem falta Pra equipe do craque Ali na meia canhota Bola lançada Na frente ali Pelo Márcio Luiz Tentava o contato Ali com o João Celere Tira a defesa Do porá A bola sobra ali Columbo de Zou Porque Tinga Tinga trabalha Deixa com o Danilo Danilo na canhota Com o 21 Que é o Tatá Tatá trabalha Deixa com o Danilo Danilo encosta ali Deixa com Ao Esione filho Tá difícil Tá difícil O time do Iporá Como diz a história Sentiu mesmo Os três gols Não consegue evoluir Não consegue Adentrar a defesa Da equipe do craque Com muita dificuldade O craque tem Total Mas total Controle do jogo Batista É e o craque Trocou o quarto gol Pra ficar fechadinho Se fechou bem ali E tem levado vantagem Nesse sistema de jogo De três zagueiros Como diz agora Agora é administrar Até o final Bola levantada Ali na boca do gol Pelo Danilo A bola passa Por todo mundo E vai Pela linha De fundo Em nome do mundo Das portas Portais Portas Fechaduras Puxadores E alisadores Fica ali na rua Dois de outubro Do Jardim Brasília Mundo Mundial Vidros Portas e janelas Blindex Esquadrinhas de alumínio Espelhos e muito mais Mundial Vidros Fica no bairro Castelo Branco Em Cartalão Postão Combustivo de qualidade É com o postão E também uma completa Auto Center Postão Na avenida JK Na saída Pra Goiânia Tentava ali O tiro do craque O chute Pela linha De fundo Da esquerda Do goleiro Do Iporá E o Batista Inácio Era o Jonathan Carlos Foi levando Foi levando Mas caiu na perna Ruim Perna direita Ele é esquerda Pegou mal Ali Bora Foi pra linha De fundo É tiro de retorno Informando Sebenete E empreiteira Rens Falamos também Em nome da Câmara de Vereadores De Catalão Alô Jair Humberto Presidente da Câmara Obrigado pelo apoio Ali a equipe do Iporá Tentando se organizar Pela meia direita A bola está com Lúcio Lúcio tenta na frente Ali o contato Com o Jogador Que era o David David voltou mais atrás Ali ela chega na direção Do Edgar Edgar no círculo central Na direção de Ao Efilho Ao Efilho Trabalha Tenta o contato Com o Tatá Tatá mais atrás Na direção de Tauan Tauan recebe Ajeita para a equipe do Iporá Alçada essa bola Ali com a Lampa Paulista Pode sair o primeiro gol Da equipe do Iporá Derrubado Apto diz que não foi nada Bate e rebate ali Tira a defesa do craque E sai organizadamente Tentava o contato ali Com o número 17 Que era Esse 17 ainda não está Na minha lista aqui não Depois você confere Hã? Tiago Pará Tiago Pará Né? Exatamente Tiago Pará E quem saiu para ele? O Wagner Manaus Wagner Manaus Não tem Wagner mais no jogo Beleza Atenção a equipe do Iporá Tentando se organizar ali Para a meia direita Bola com o Alain Paulista Recebeu Da linha de fundo Bateu prensada ali Com o zagueirão A pelota vai sair Não sai Tira de lá O jogador O jogador que é o Márcio Luiz Chuta para frente Ela sobra para a equipe Paraense ali com o Lúcio Lúcio trabalha Entrega para o Edgar Edgar recebe ali na direita Deixa com o Lúcio Outra vez Lúcio trabalha Entrega na direção do Tinga Tinga outra vez para o Lúcio Ali na ponta direita Recebe Infiltra Tenta trabalhar Para o Efilho ali na meia Empurrou na canhota A bola chega para Danilo Danilo domina Vai alçar essa bola Dentro da área perigosa Tira a zaga Desse jeito aí Pode jogar o ano inteiro Que vai O craque vai agradecer isso aí Bola jogada ali Outra vez Dentro da área do craque Tenta ajeitar Essa pelota ali O Tata Tata dominou Para Danilo na canhota Deixou com o Tata Deixou deitado um ali Lançou dentro da área perigosa Sobrou ali Para o Lúcio Na trave Chacoalhou Gol Do Iporá Vacilão Na defesa Do craque O jogador Da Camisa 19 David não tinha nada Com isso Aos 36 minutos Empurra essa bola Para a rede aí O Batista Inácio Bateu cabeça ali Na defesa do craque Ninguém se entendeu Por ali E o número 19 Chegou por ali Deu um estilingado O David Mas ela pegou na trave Foi para o fundo da rede O craque vai mudar Vai embora Número 6 Neto Número 6 Para a entrada de Matheus Silva Neto Número 6 Foi embora Matheus Silva Vem 19 Outro volante Vai fechando aqui 19 Pacato Vamos mais lento aqui um pouquinho Que eu tenho que riscar E escrever o nome Porque entra o 18 E sai 18 Vamos lá então 18 Que é o jogador Matheus Silva E foi embora Número 6 Neto Sai o 6 Neto Entra o 18 Matheus Silva Matheus Dezenove Não é pacato não Viu Batista É pacato Pacato Sim pacato E o pacato entra no Dezenove Pacato No lugar do Luiz Fernando 8 Mais um volante Hein Batista Certo Certo Dezenove Pacato Certo Trocou o time Tudo Vamos que vamos Não pode cochilar mesmo Se recuar E não se organizar Acaba levando E pode ter mudanças sérias No jogo É o que eu falei Luiz Claudio Falei agora pouco Esse campeonato goiano É muito difícil Tá certo A equipe do Iporá Tenta acordar no jogo Tenta ressuscitar dentro da partida Tenta recuperar o que está perdido A bola está ali com o número 4 Que é Tauan Tauan trabalha Vai organizando jogada Deixa ali com o Tinga Tinga recebe Deixa com o Lúcio Lúcio trabalha Tenta com o Alain Paulista Dentro da área perigosa Rouba lá dali A equipe do Caque Craque tenta ali no meio Insiste ao Efilho Ganha a jogada E trabalha com o Alain Paulista Faz a fita derrubado Ali pela meia direita Na chegada da área É falta que pode levar Perigo a favor do Iporá E amarelou aí Batista Inácio Amarelou Amarelou ali Se não me engano Estava de longe aqui Mas que acho Márcio Luiz Ou Pacato Um dos dois ali Está muito longe aqui de mim Mas amarelou Amarelou aí Para o zagueiro Lúcio Não, aliás Para o zagueiro Márcio Márcio Luiz Isso Márcio Luiz 4 É falta a favor Da equipe do Iporá Ajeita ali o Danilo Próximo ali Também O número 21 Tatá Tatá 21 O do Gaia Também Está por ali Já desistiu Vai ser o Danilo mesmo Ali é mais para que A canhoto Não é o Batista É Está pelo lado esquerdo Ali Está mais para o pé Pé esquerdo Parece que o Tatá Já vai desistir Também é Danilo Vamos ver se ele vai arriscar Ou alçar dentro da área Está o Tinga por ali Não é o 21 21? É Então o Tatá saiu É o Tatá Mas já saiu Já desistiu Atenção O Hilton Sampaio Já autorizou a cobrança Atenção Danilo O que o Danilo vai declarar A bandeira está próxima É Pediu para afastar ali Os dois metros É o Hilton O Hilton falou Chega para lá um pouquinho Se não Atrasa a nossa pizza Fica enrolando Atenção Falta a favor da equipe do Paul Ali pela meia Na chegada Atenção Danilo Correu Cobrou Contra A barreira humana Mas ela volta para Danilo Também trabalha com Lúcio Lúcio faz a finta Trabalha Pode empurrar para Danilo Ele preferiu levantar dentro da bola Dentro da área Corta a zaga da equipe do craque Ela volta ali na frente Com João Celere Celere dominou Deixou ali com Jonathan Carlos Contra ataque da equipe do craque Empurrou na direita Para Pacato Primeira vez pegando na bola Ajeitou com carinho Para Pensa Executa Deixa Com Jonathan Carlos Carlos outra vez com Pacato Pacato com Jonathan Jonathan faz a finta Entregou ali para o camisa 13 É o Everton Dominou Deixou ele na área Pode sair o quarto gol da equipe do craque Parou Parou Por que aí o Batista Estava na banheira Aqui na minha frente Tomando banho Aqui tranquilo Aqui o nosso amigo Thiago Pará Mas com calor descompensa a banheira Tem shampoo né Batista E o tempo não para E por ação exatamente agora 17 horas e 16 minutos Cravado Segundo tempo 40 minutos de jogo No tempo regulamentar Faltando 5 para terminar Fora os acréditos E o placar assim Craque 3 E por a 1 Num oferecimento aí Da sua pet Clínica veterinária Medicamentos Ração Banho Tosa E muito mais É só falar com A doutora Natieri Ali na rua Frederico Campos No 229 No bairro Nossa Senhora de Fátima Alguém barrado na festa aí Escorregou Caiu É falta aí A favor da equipe A favor da equipe do craque Embalagens Embalagens e artigos para a festa Descartáveis Doces Decoração De tudo para a sua festa É com fatinha Embalagens e artigos Para a festa Anil Danilo Chamou para o ringue ali O que está acontecendo Luta 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 livre aí Batista Tentou dar um Eu não entendo muito de luta livre Mas Tentou Dar um mata leão Ali No jogador É o mata leão Não pode né Antigo Cama de gato No futebol não pode não né Não Jamais Jamais pode Foi falta então E é para o craque A bola levantada Na boca do gol Quem vai subir Sai o goleiro do cupoleiro De o Iporá Luiz K Todo atrapalhado Dira dali Mas ela volta para o craque Ali na intermediária Ajeita com carinho O pacote O pacote recebe Tá só ali dentro Olha a perigosa Se pegar é perigo Mas chega primeiro o goleiro Luiz Carlos Da equipe Do Iporá 42 jogadas 3 para terminar Na etapa complementar O craque Vai se dando bem Aqui na cidade de Iporá Vai vencendo por 3 a 1 A equipe do Lobo Guará Que vai trabalhando A Lumei Recebeu Ali O jogador Da camisa Número 19 Que é o David David trabalha com O Lúcio Lúcio entrega Mais atrás Para Edgar Lança na frente Tentando o contrato Ali com O Alain Paulista Safa-se a defesa Da equipe Do craque Ali na meia A bola recebida Ali pelo Jonathan Carlos Carlos trabalha Bola cai da canhota Ali na direção Do pacato Vai entrar Se tocar por baixo Ali pode sair o gol Chutou Chutou né Chutou né Por cima da meta do goleirão E o Batista O Jota Silva Ficou no chute O Jota Jota R Eu vou te falar Tinha dois com ele Para fazer o gol Foi egoísta Foi muito bom na bola Queria fazer o dele Queria Hoje pode Agora O craque Cita a experiência Cita a experiência Cai jogador Nós estamos com 43 minutos Segura a partida Porque se jogar De gol para igual Ainda acaba tomando Outro gol E complica Então Chegou a hora da experiência E mais o time do craque Está com o controle Da pelota ali na meia A bola está com O jogador da 18 Que é Matheus Matheus trabalha Nossa Chegou ali Com um peso total Embaixo ali em cima Do Dugai O árbitro vai amarelar ele E amarelou Amarelou né Então o cartão amarelo Para o Matheus Matheus Certo Matheus para com isso Cuidado Como diz a história O jogo ainda não está definido Ainda não É falta para eu ir por ali Na linha do círculo central Quando são jogados Agora 44 minutos De jogo Faltando um Para terminar A etapa Para complementar Fora o Zagreb E o Iporá Atacando ali pela direita A bola está Com o David Que fez o único gol Da equipe Iporáense Quando o craque Vai vencendo por 3 a 1 Aqui em plena cidade De Iporá Bola sendo trabalhada Bola devolvida ali Na direção do Edgar Edgar da equipe do Iporá Trabalha Entrega Na direção do Tinga Tinga deixa ali Na direção do Tauã Tauã na canhota Para Danilo Sempre ele levantando Essa bola na boca do Tira Como pode Ali o camisa 14 Júnior Goiano E joga essa bola Para esse canteio Na canhota É Danilo Para a equipe do Iporá Pressão Iporáense Aos 44 e meio Dessa etapa Complementar Bola levantada Na boca do gol Vamos ver quem sobe Tocou na frente Tocou na frente Mas você já devolveu Mas você já devolveu Rapaz Odiou da pelota É bom que acabe logo Antes que a vergonha Albeite Danilo recebe Na canhota ali Sim Luiz Calaute Levantou a placa de acréscimos Ainda não E nem no primeiro tempo Levantou Foi um gesto Com a mão ali De 6 minutos No primeiro tempo Vamos ver agora No segundo tempo Já estamos com 46 46 47 47 Cravados Vamos chamar E o tempo não para 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 E o Iporá São 17 horas Mais 24 minutos Cravados 47 minutos Etapa complementar E o placar assim Crack 3 É meu filho Leão do Sul Está aprontando Com o Lobo Guará Aqui no Cerrado Crack 3 Iporá Quem jogou aí No Sportbet Ganhou 3,50 vezes O que jogou É o que estava pagando Crack hoje aqui No Sportbet E pagando bem né 3,50 Quem faz mil Ganhou 3,500 Então Rapaz Tem falta da meia Caiota ali Equipe do Iporá Vai choverar Na frente Do goleiro Se bem que seria Boa chuvinha agora Que o calor Continua O causticante Vai ser ele Danilo Com a camisa Número 20 Vai levantar Essa pelota Lá dentro Da meta Do ataque Iporáense Se atrapalhou Todo ali 3 Mas ela ainda Cai ali pra David David domina Ajeita Levantou na boca Do gol Vamos ver quem sobe Sobe a zaga E tira Alessone luta Por ela ali O árbitro Diz que não Houve nada Ela sobra Por Danilo Na direita Pra David David dominou Trabalhou Assediado ali Pelo Neto Vai embora Vai ali Na verdade Não era o Neto Era o camisa Número 3 O Everton Joga essa aula Pra arremesso Lateral Neto Já foi embora Faz é tempo Atenção A bola está com o Danilo Danilo recebe Recebeu o arremesso Lateral Dominou Pode chutar dali Bogou na canhota Pra tatá Tenta dominar Ali dentro da área Perigosa Gira o corpo O que que o árbitro Viu aí O Batista Inácio Impedimento Bem marcado Impedimento Tá impedido Bem marcado Vai ser cobrado ali Pelo goleiro Cléristo 49 minutos 4 minutos De acréscimo já Nesse segundo tempo Acabou Wilton Pereira Sampaio Encerra a partida Bom pra gente Crack 3 E por a 1 É com você aí Batista Inácio É com você Luiz Cláudio Para o fechamento Da rodada Olha Em nome dos maiores Enunciantes A gente deixa o Batista Livre Pra quando quiser Batista É você na tela Ao vivo Aqui nas redes sociais Do blog da verdade Pra falar aí Com quem você quiser Batista Inácio Chegando por aqui Chegar no destaque Do jogo Já já Vou falar com ele Wagner Manaus Mais um destaque Pra mim aqui João Celera Que tá lá no meu campo Já já Fala com o Jonathan Eu vou chegar no Jonathan O Jonathan Que não é muito De falar não Viu Ele quase não gosta De falar não Pacato Chama Chama ele Quer falar Quer falar Pacato aqui Pacato Talvez Tinha que sair O primeiro gol E saiu hoje Aqui Saiu o segundo Saiu o terceiro Feliz Feliz pela vitória Era um jogo Um confronto direto Mais que direto E a vitória É importantíssima Fora de casa Um calor muito grande Mas feliz Pelo resultado Pelo desempenho Da equipe E saiu o primeiro Saiu o segundo Celera Tá vindo Terceiro gol Graças a Deus Agora é descansar Que quinta-feira Tem mais E tamo vivo Vamos em busca Então tá aí Fala com o Pacato Celera vai chegando Por aqui também Primeiro ele vai atender Ali o pessoal da TV Vai chegando por ali Luiz Claudio Certo E a gente vai bater Um papo com ele O treinador do Crack O Jonathan queria falar O Batista Jonathan Ô Luiz Claudio Pessoal aqui Por enquanto a gente Não pode entrar no campo Respeitando aqui As normas Da Federação Goiana Mas o Everton Vai chegando por aqui Beleza A gente vai bater Ô Everton O último gol do Crack Inclusive foi seu Lá em Jatai E hoje saiu o primeiro Eu falava aqui com o Pacato Aí saiu o segundo Saiu o terceiro E que possa sair mais gols Aí nas próximas partidas Com certeza Só Deus sabe O tanto que a gente Trabalhou pra Pra poder sair Esses gols E sair a vitória também Graças a Deus A gente teve uma tarde Feliz aqui E porar E ia dar sequência Faz tempo que a gente Vem almejando Essa primeira vitória Ela saiu hoje Agora vai nos dar confiança Para poder almejar Para poder almejar Coisas maiores Obrigado Vou chegar aqui também Acelera ali Batista Desocupou Acelera Já vai vir aqui Falar com a gente Batista O zagueirão também Jogou muita bola Viu? Muita bola O Correia que Estreou em Anápolis Põe o Põe o microfone ali Batista Fazendo um Um bom jogo lá Inclusive Um destaque da partida Empatamos E hoje aqui 3x1 Placado Até Pela dificuldade Do campeonato Um placado até lá Boa tarde Boa tarde Sim, cara Como a gente Vem falando Estamos precisando Dessa vitória A gente sabia Que não ia ser fácil A equipe do Iparano É uma equipe boba Foi um confronto Direto E para a honra Glória do Senhor A gente impôs O nosso ritmo A gente veio com o objetivo De sair com a vitória E conseguimos Agora da sequência Tem mais 3 sinais Para a gente poder Até mesmo sonhar Com a classificação Porque ainda é possível Obrigado Chegando aqui também O João Celera João Faltou um golzinho Para pedir música Hoje Aquela ali do Pacato Não dava para rolar Para você não Primeiro Para te parabenizar Pelos dois gols Até que enfim Talvez futebol É isso Quando sair o primeiro Começam a sair os gols E você como artileiro Sempre marcando os gols Hoje marcou dois Com certeza Muito obrigado Põe o fone ali Batista Primeiramente Agradecer a Deus Mas de extrema importância Essa vitória para nós Que foi divisor de águas Que entramos mesmo Na competição Sumamos 3 pontos Concluímos a estratégia Que a gente havia proposto E graças a Deus Fomos felizes Consegui ajudar a minha equipe Com gols E é isso Está aí O artilheiro da equipe Outro jogador importante Da partida também Aqui Enquanto não chega ali O treinador O Clareston Clareston chega por aqui A gente sempre batendo Na mesma tecla Precisava sair o primeiro gol Do crack E hoje saiu 3 gols O time recuou muito Clareston Que avaliação Que você faz Nessa partida aqui hoje Rapaz Essa pergunta Eu acho que o Senna Pode te responder melhor Porque ele sabe a ideia Que ele teve aqui no banco Batista A gente dentro do campo Pelo que eu entendi Está uma luta Para conseguir fazer gol Batista E a gente conseguiu Querendo ou não Um grande resultado 3 E aí normal Eu acho ele Ele querer baixar Um pouco mais o time Até para a gente Não ficar muito exposto Porque jogando fora de casa Mas assim Eu acho que 3 Já era um resultado Mais ou menos consolidado Batista Põe um fone nele E ainda fica 2 Assim Aquele medo de tomar um gol E chamar o time dos caras Mais 3 Então assim Eu quero aproveitar a oportunidade E parabenizar meus companheiros Batista Põe um fone nele O Luiz Cláudio quer falar com você aqui Pera aí Ô Clareston Aqui em cima A equipe da gente Quando a gente veio jogar aqui em Porá Eu falava Até com a torcida Todo mundo que eu tinha Certeza Que aqui seria o local Que a gente iria recuperar no campeonato Por quê? Porque foi aqui que você começou Então não poderia sair Com uma derrota Em lugar que você já mandou nós Para a segunda divisão Umas duas vezes Então parabéns Pela sua atuação Você ganhou um brinde aí Nosso em nome do Batista E vai te entregar depois Um jantar aí Tá certo? Ô obrigado É Como você frisou né Em outra oportunidade Quando o craque veio aqui A gente acabou Tendo que ganhar o jogo E o craque Mas o craque não foi rebaixado Naquele jogo não O craque já tinha feito Uma campanha ruim Então assim É um jogo que eu queria ganhar muito Não por estar jogando Contra uma equipe Que eu tenho quase 100 jogos É... Pela gente Porque a gente sabe Que a pressão Cada jogo que não ganhava Vinha aumentando E a gente precisava Dessa vitória O quanto antes Para tirar o peso Porque a gente sabe Tanto que a gente está trabalhando É difícil apanhar A torcida bate bastante Mas eu entendo Porque a torcida do craque É uma torcida apaixonada E eles querem o resultado Não ganhamos nada ainda Estamos longe do nosso ideal Mas foi um resultado bom Que nos credencia A gente tirar o avião do chão né Daqui pra frente agora É alçar grandes voos Temos dois jogos dentro de casa Contando com a nossa torcida E se Deus quiser A gente fazer os pontos Primeiro objetivo Salvar essa zona de rebaixamento E automaticamente Buscar a classificação ainda Eu acredito E aquele que quer acreditar comigo Vamos no estádio É na quinta-feira? Quinta-feira Quinta-feira nos apoiar Tá então Bati o papo aqui com o Cléristo né E ele vai atender aqui A nova liberdade E eu vou tentar Luiz Claudio Buscar ali o treinador do craque Para ele fazer essa avaliação Tá enquanto você busca O treinador do craque A gente chega aqui Batista Às quinze horas Dezessete horas e trinta e dois minutos Falando aqui Com o nosso grande amigo Nosso narrador E agradecer nele Por essa oportunidade Que Deus deu Para a gente fazer com ele Esse jogo Que foi um amigo Que a gente fez aqui Na cidade de Porá Muito obrigado Viu J.R. Recebo com carinho Essas palavras E essa alegria é minha Essa satisfação Ela é toda minha E sou grato Pelo convite E sempre que precisar Estamos aqui à disposição Tá bom? Fica o meu abraço Para toda a equipe Rádio Verdade Que é a primeira rádio web Da cidade de Catalão A você Rony Costa Que está aí Certamente acompanhando Obrigado aí Pelo carinho Pelo convite Batista Inácio E foi uma satisfação Estar aqui do teu lado Fazendo o nosso trabalho Luiz Cláudio Elias E na certeza De ter cumprido o melhor De ter Feito Aquilo que expressa O melhor do nosso futebol E expressamos aqui A vitória do craque Sobre a equipe do Iporá Porteira 1 Meu amigo torcedor Aí de Catalão Você que torce pelo craque Você que gosta de esporte Você que acompanhou A Rede Verdade Muito obrigado Fica o meu carinho Professor José Rosa Mais conhecido Por J.R. Silva Fica aqui O meu abraço Arrochado Para toda a gente Catalana Pois é Foi um prazer Danado Trabalhar com o nosso amigo Esse locutor expressão Do Rádio Goiano Em nome Oi Batista Estou chegando por aqui Aqui na zona mista Está por aqui O prefeito Adibelias Também o Leandro Sena Se o prefeito me permite Conversar aqui com o Leandro Leandro A gente até falava Com os jogadores Vários importantes Precisava sair o primeiro gol do craque Sai o primeiro Sai o segundo Segundo, terceiro E você se deu até o luxo De recuar o time Manter o resultado Do que fazer um placar elástico Boa tarde Boa tarde Eu acho que aqui Era um confronto direto Então a gente teve A equipe do Iporá Para que a gente Posiciona para cá o microfone A equipe está de parabéns Os atletas estão de parabéns Porque entenderam Compraram a ideia E é isso A gente conseguiu Uma vitória importante Frente de um adversário direto E agora É manter os pés no chão A humildade O trabalho Para a gente conseguir Sacramentar A nossa permanência Jogando os dois jogos em casa Qual a maior dificuldade Do craque aqui hoje Leandro? Eu acho que Um pouco A gente estranhou um pouco O gramado Que é um pouco diferente Do que a gente treina Do que a gente joga Mas a gente conseguiu Se adaptar A partir da segunda metade Do primeiro tempo Os jogadores entenderam bem E conseguimos gols Que nos deu a tranquilidade Durante o intervalo Para que a gente voltasse Ainda mais empenhado Em conseguir essa grande vitória Eu acho que Os jogadores estão De parabéns Por tudo que apresentaram aqui E agora É recuperar essa galera Para o jogo de quinta-feira O jogo De fundamental importância Dentro de casa Onde a gente Diante do nosso torcedor Fazer um chamamento Já ao nosso torcedor Que lote o estádio Que nos apoie Do início ao fim Para que a gente consiga A vitória Segundo Obrigado Bom descanso ali Ele vai descansar agora Agora prefeito Eu falava O craque tinha uma decisão hoje Para fugir do rebaixamento Tem outra decisão Quinta-feira Vencendo Aí o craque já tem outro objetivo Qual é o objetivo? A classificação É por etapa né Acredito eu Com essa vitória aqui hoje Até pelo placar Dá uma condição do craque Muito boa né Prefeito Bom O que eu vi aqui hoje Foi um Um jogo de futebol Da grandeza E do tamanho Dos jogadores Que nós temos Que não estava dando certo Não estava chutando no gol Uma dificuldade danada Perdemos jogos Que não podia perder Empatamos alguns Que não podíamos empatar Mas hoje o craque aqui Iporá Fez uma brilhante partida Ganhou de 3 a 1 De um time Muito bom né Leandro De um time muito bom Iporá Eu não entendo Como é que um time desse Possa estar na situação também De estar disputando Um rebaixamento Mas é muita alegria E talvez essa Vai ser A viagem mais perto Que eu vou fazer De retorno Para Catalão Esse ano Mas você concorda Prefeito O craque vencendo Goiânia O craque já entra Na briga Por outra situação Principalmente né Leandro Dependendo dos outros resultados Quem pode falar isso É o Leandro Mas nós Nós temos que conseguir Um resultado bom Em Goianias E ganhar do Morrinhos Talvez Até que Não é Leandro Sem dúvida nenhuma Acho que a gente tem Que ir passo a passo O jogo mais importante Era esse Contra o Iporá Então agora O próximo jogo É o mais importante Contra o Goiânia Então a gente vai Passo a passo Em uma semana O craque define Praticamente A sua situação Dentro do campeonato goiano E a gente espera Dar essa alegria Ao torcedor Do craque Conseguindo não só A permanência Mas buscando Beliscando aí Uma oitava vaga Uma sétima vaga De classificação Agora quinta-feira O primeiro contato Seu com a torcida Convocar a torcida Para ir E uma decisão Também Sem dúvida nenhuma Todos os jogos Agora do craque Esses três que restam São decisões Então Mais do que nunca A gente vai precisar Do apoio do nosso torcedor A gente sabe Que não vem fazendo Uma grande temporada Esse início De Goiano Foi Foi muito trabalhoso Mas a gente está Tentando ajustar De todas as formas E a gente precisa Muito do apoio Do nosso torcedor Nesse momento difícil Que a gente está vivendo E eles nos apoiando A gente é muito mais forte Então a gente vai Vai contar Sim com o nosso Com o apoio do nosso torcedor Para que a gente conquiste Essa vitória importante Tá então prefeito Eu acho que o importante É isso Uma vitória Que dá moral E agora Claro Um calor aqui embaixo A gente estava Muito calor Agora é para Catalão Quinta-feira Tem outra decisão Como diz Uma vitória maiúscula E com certeza Esperar lá Que pelo menos Esse ano Enche A Arena Repértil Genervino da Fosseca Para embalar o craque Para ganhar mais Uma vitória Tá bom Tá bom Abraço prefeito Abraço também O Giovanni Contopasta Por aqui Prefeito Que saiu de Catalão E veio até Iporá 500 quilômetros Para poder Prestigiar o craque Aqui Viu Luiz Claudio Abraço Batista Muito obrigado Pelo seu trabalho Agradeço Por tudo Toda análise feita E a gente vai Por aqui Se despedindo Que é a viagem longa A viagem longa Fecham-se as cortinas Termina o espetáculo E a gente volta Em outra oportunidade Com as graças De nosso Senhor Jesus Cristo Aquele abraço